Beleza, galera, bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu recebo aqui com muita honra uma pessoa que se confunde com a história da capoeira no Rio de Janeiro, mestre Camisa, fundador da Abadá Capoeira. Mestre, muitíssimo obrigado pela sua presença. É uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast para falar de capoeira. Bem-vindo. A mim é um prazer. Obrigado. Estamos juntos. Então vamos nessa. Começa me dizendo o que quer dizer Abadá Capoeira. Por que esse nome? Abadá Capoeira é uma associação, né? O nome Abadá é um nome yorubá, um nome africano. Eu aproveitei o nome e criei uma sigla. É Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Abadá Capoeira. E o Abadá quer dizer a roupa que os africanos usavam para orar, para festas, e quer dizer também para sempre. Ah, Abadá quer dizer para sempre? Para sempre. Legal. Em que língua mesmo? Yorubá. Yorubá. E como é que você começou a sua relação? Posso chamar de você? Claro, claro. Como que a sua relação com a capoeira surgiu, mestre? Olha, a capoeira na minha vida desde criança, né? Eu sou da Bahia. Ah, você é natural da Bahia? Eu sou da Bahia. Eu pensei que fosse do Rio de Janeiro. Não, eu já moro aqui há 50 anos, né? Que legal. Então, já estou mais carioca, Bahia. É mais carioca do que baiano hoje? Eu tenho mais tempo de vida no Rio de Janeiro do que na Bahia, que é a minha terra. Que lugar da Bahia? Eu sou da Chapada Diamantina. Por que lugar lindo eu já fui? Pois é, eu sou de Jacobina, que é a entrada da Chapada. Nossa. E depois eu fui morar em Salvador. Mas a minha infância, ouvia falar das histórias dos capoeiras da região, que tinha uma série de coisas, né? Coisa mística, né? Sim. Enfim. E os primeiros passos foram lá, na Chapada, né? E depois a família foi mudando aos poucos. Eram nove irmãos para estudar em Salvador. Fazer a faculdade, essas coisas em Jacobina não tinha, né? E aí foi mudando aos poucos. Meu irmão mais velho foi, começou a treinar. Voltava nas férias, dava mais umas informações. E até que mudou a família inteira para Salvador, né? Aí eles passaram a treinar no Mestre Bimba. Eu, na época, era o mais novo. Aquela coisa, garoto novo, porque eu fui criado em fazenda, né? Meu pai tinha uma fazenda no interior de Jacobina. É Itapeipu. É uma raial, tem uma fazenda estiva. E garoto gosta de montar cavalo, tomar banho em rio, subir árvores, aquela coisa toda. Ainda mais lá, né? Perfeitamente. Não gostava muito de estudar. E ia para Salvador estudar. Então, se você não passar de ano, ficar matando aula, essa coisa toda, não vai para a academia. E o castigo era não me levar para a escola. Como eu fui morar na Lapinha, é um bairro tradicional, Liberdade, Lapinha, tem muita capoeira. Os grandes capoeiristas começaram capoeira lá, grandes mestres. Aí eu fui jogar capoeira na rua, porque Salvador tem capoeira na rua, né? Tem as festas populares, o nome é que o Lapinha tem a festa da Lapinha, a festa da Ribeira, Rio Vermelho, todas as festas. Eu jogava nas festas na rua, nas rodas de capoeira na rua, capoeira angola. E o meu irmão mais velho soube que eu estava andando em todas as rodas, tarde da noite, o garoto. Falou com a minha mãe, olha, é melhor colocar ele na academia, porque ele está andando em lugares que não deve. Garoto novo é perigoso. Aí me levaram para o Mestre Bimba, mas eu já tinha uma noção, já jogava capoeira na rua e capoeira angola, que é a capoeira antiga, capoeira tradicional. E a capoeira de rua não é um estilo, é um comportamento. Na rua joga todo mundo, quem quer, quem não quer, quem sabe, quem não sabe. E você vai adquirindo. Na rua tem de tudo, né? Sim. E aprendi, peguei, adquiri muita experiência com a capoeira de rua. Antes de entrar numa academia. Na academia. E me levaram para a academia do Mestre Bimba. Onde eu me formei. Mestre Bimba, o grande mestre da capoeira, o Gigorocano da capoeira. Boa. É tipo o Hélio Grace da capoeira, né? Ele fundou a primeira escola de capoeira no Brasil. Até então, capoeira se aprendia nos terrenos baldios, na rua, no quintal, as escondidas. Sim. E você sabe que a capoeira foi proibida. Foi marginalizada por muito tempo. Marginalizada e proibida por Deodoro da Fonseca. Sim. Em 1890. Até 1920, essa coisa perseguida foi marginalizada. Era crime. Proibida e perseguida. Crime. O código dizia praticar em praças e ruas movimentos de capoeiragem. Que era capoeiragem. Gestos corporais. Capoeira era quem fazia capoeiragem. É, os capoeiras, né? É, ele era perseguido pela polícia, preso, tomavam chibatadas. Que louco. É, se fosse chefe, mestre, líder de grupos, era dobrado o castigo. Então, o mestre Bimba, ele começou, foi um grande capoeirista, um grande lutador, ele começou a dar aula nas casas particulares e nas residências de estudantes. Casas de estudantes. Repúblicas. Repúblicas estudantil. Então, ele tinha muitos alunos da escola de medicina. A Bahia foi a primeira escola de medicina. As pessoas que não estudavam medicina vindo do interior. E ele começou a dar aula para alguns alunos próximos. Tinha bastante alunos da faculdade de medicina. E reunido ele, para registrar a academia, aquela coisa não tinha o nome capoeira. Ele fundou o Centro de Cultura Física Regional. Ou seja, a cultura física daquela região. Perfeito. Que ensinava capoeira. Então, ele deu uma rasteira no Código Penal. Porque o código previa prática nas ruas e praças. E ele estava dando recinto fechado. A lei não proibia. Ele não tinha o nome capoeira. Não fazia capoeiragem, fazia aperfeiçoamento físico. Centro de Cultura Física Regional. Tinha berimbau, tinha o jogo, os golpes, tinha tudo. Só que não tinha o nome capoeira. E aí, a capoeira foi dessa forma e chegou hoje e hoje. Outras academias foram surgindo. Enfim, ele foi se desenvolvendo, o trabalho dele. Hoje, a capoeira está aí no Brasil e no mundo. Então, me tira uma dúvida. A capoeira surgiu no Brasil ou na África? Eu sempre tenho essa dúvida. Vejo várias correntes de explicações. Eu queria ouvir a sua. Perfeito. Olha, a capoeira é afro-brasileira. Os avós da capoeira são africanos. A capoeira é mistura de gestos, de lutas africanas. Você encontra na capoeira o tapa, a escala, a cabeçada, o pontapé, a rasteira, as quedas, os golpes, a baiana, que é arrastão, boca de calça. E você encontra isso em várias lutas africanas. Então, ela é mistura de lutas africanas no Brasil. A necessidade de lutar no Brasil. Perseguição, escravidão. Veio o navio negreiro? Não. Eles não trouxeram bem material. Não, trouxeram na cabeça. E isso, então, o material humano da África trouxe a arte para cá? Sim, foram trazidos, escravizados, para o Brasil de várias nações e países africanos. Um lutava luta de agarramento, outro de luta de cabeçada, outro de chute, e vários outros lutas de mão. E aqui, eles eram vendidos e sabiam qual era a tínua. Misturavam todos, né? E eles foram descobrindo se trouxeram só de uma etnia, facilitavam a fuga e a comunicação. E a perversidade foi tanta que misturavam etnias para não se comunicarem. Porque as pessoas generalizam a África. São 50 e tantos países com cultura e línguas diferentes. Etnias, às vezes, que nem se falam. Não se falam. Às vezes, tem rivalidades de etnias, de grupos, guerras. Então, eu conheço alguns lugares, mas eu conheço mais Angola. Como tem a capoeira angola, capoeira antiga, a capoeira regional do Mestre Bimba. No país Angola, só lá, tem várias lutas. Por exemplo, a Barçula é uma luta de pescadores. Só golpe desequilibrante. Encostar as costas no chão, na areia. Com o judô na África. É isso aí, sem kimono. Tem o Mangula, que é uma luta de tapas. É um box de mão aberta. Com escala, tapa na costela, no rosto, no queixo, todos. Tem o engolo. Engolo, que é zebra. A luta da zebra, que são as patadas, os coices. Enfim, tem várias lutas diferentes. E você encontra isso na capoeira. Lá elas não se misturavam. Entendi. Por distâncias geográficas, rivalidades de um grupo com etnia contra outra. Aqui foram misturadas forçadamente. Aí ela foi se desenvolvendo. O Bimba, o que é interessante, que hoje é o símbolo da capoeira, que ele determina comportamentos. Se é mais lutado, se é mais jogado, se é mais no chão, em pé. Como é que vai ser o jogo? Como é que vai ser a luta? A África tem o instrumento, o berimbau, tem outro nome, vários nomes, funções diferentes. Nenhuma deles acompanha a luta. A associação do berimbau com capoeira é no Brasil. Eles não trouxeram o berimbau de lá. Não podiam trazer nada. Trouxe na imaginação, conhecimento e construíram aqui, o berimbau. Então, essas lutas foram se fundindo aqui, foram se desenvolvendo com o tempo. Esses anos todos chegou a capoeira. Então, tem a capoeira angola, a capoeira capoeiragem antiga, depois capoeira angola, em seguida capoeira regional, que é a capoeira da região da Bahia, que é o mestre Bimba, onde eu me formei em capoeira com o mestre Bimba. Então, a capoeira é brasileira, ela é afro-brasileira. Não tem até hoje. Não vi um país, pesquiso em vários países da África, tem muitas lutas. Mas o jogo, a ginga e a mistura de tudo isso aconteceu no Brasil. A mescla das valências de cada etnia se deu quando... No Brasil. E tem três coisas também, três estados que têm tradição forte. Tem mais, mas o Rio de Janeiro, a Bahia e o Pernambuco, muito forte a capoeira, tinham características diferentes. Nós temos no Maranhão, vai encontrar, no Pará, em vários lugares. Mas esses três estados têm uma tradição. A Bahia foi a única que juntou o berimbau. Talvez com a música para disfarçar os senhores, porque eles eram proibidos de usar armas, armas de trabalho, mas eram vigiados. Você podia portar um facão, uma arma dessa, uma arma de fogo que seja, não é? Sim. Então, eles, com o berimbau, que já existiu o berimbau para outras razões, para música tradicional ou instrumento religioso, enfim, em cada cultura usa o berimbau. A Angola, por exemplo, ele chama ungo na cultura quimbundo. O nome é o ungo, que é o mesmo berimbau. Certo. Em Angola, em Benguela, para os umbundos, quer dizer, umburumbuba. E aí vai mudando, cada país tem um nome, funções diferentes. Mas essa associação capoeira e berimbau foi a Bahia. Entendi. E hoje predomina a capoeira do berimbau no mundo. A Bahia recebeu... A Bahia começou a fazer a mescla e a dar o tom da capoeira antes do Rio. Não, junto. Junto. A primeira capital, começou o Brasil, pela Bahia, essa coisa. Sim, sim, sim. Mas é mais ou menos a mesma... Mesma data. Tudo foi acontecendo. Tudo data da mesma época. Justamente. Agora, com características diferentes. Certo. A Bahia se chama muito batuque, que é uma luta... Generalizava. Capoeira e batuque, batuque. Na Bahia tem uma luta chamada batuque também. Ela, alguns movimentos desequilibrantes, semelhante à capoeira. Mas acho que já vem dessas lutas de derrubar. No Rio tem a pernada carioca. O cara samba, faz o que vai, não vai, dá a banda. A banda. A palavra banda também. É africano, não é? Então, tinha a banda no Rio, pernada carioca, batuque, a Bahia batuque, não é? Pernambuco. Então, eles tinham o jogo de perna, as pernadas. Porque, é interessante dizer, o Rio de Janeiro tem o samba, a Bahia tem o samba, samba de roda, vários tipos de samba. O Rio de Janeiro tem o samba partido alto, samba das escolas, que é o mais conhecido, forma de escola de samba. E nós temos o Mestre Sala. O Mestre Sala, no passado, era um grande capoeira. Porque ele vinha com estandarte. E havia briga de cordões e grupos, um contra o outro. E a razão principal era tomar a bandeira, a identidade. Passar na valha, tomar, descaracterizar aquele grupo. Então, vinha um grande capoeira evoluindo em volta para proteger o estandarte. Entendi. Então, era um bom capoeira. Tanto é que o Mestre Sala, ele não samba. Ele evolui em volta da bandeira, protegendo. É verdade. Outra particularidade, o frevo. Pernambuco, o carnaval do frevo, sobe e desce. Bem quente para cima, porque vem de frever. Ferver, subindo e descendo a panela, fervendo. Fervendo, não é? Sim. Foram os capoeiristas pernambucanos que criaram o frevo também. Ah, é verdade? Porque saíram os blocos, as bandas. E elas tinham rivalidade entre si. Brigavam. E uma banda contratou um grupo de capoeiristas como segurança para proteger. A outra contratou um também. Aí os capoeiras brigavam. A polícia chegava e ele começava a dançar. Um passo parecendo a ginga, disfarçar. A polícia ia embora, o couro comia de novo. Então, quem criou o frevo foram os capoeiras. Só que o frevo foi para um caminho. O samba, outro, o mestre de sala e a capoeira seguiu o seu caminho. Mas a capoeira sempre teve um quê de arte, de cultura, não é? De cultura e ainda mais com o berimbau, não é? O berimbau que deu essa riqueza musical. Contar a história do Brasil através da música, a história da capoeira, dos grandes mestres. Porque é uma história cantada. História falada, história cantada. Não é? Então, o berimbau contribuiu muito. E também para os ritmos. Tem ritmo que você tem que jogar naquele... Tem toques que você não pode ter contato. É só técnica mostrar o movimento. Tem toques que permitem contato. E é contato geral. Uma cotovelada no rosto, na cabeça, na coluna, cabeçada, joelhada. Qualquer tipo de pontapé. Não é? E vários golpes desequilibrantes. Então, tem um toque que permite tudo isso. Você sabe que esse toque está preparado para tudo. Não vale tudo. Talvez a luta que mais pareça com o vale tudo antigo. Porque vale tudo. Cabeçada, cotovelada, tapa, escala, joelhada, chute, levantar. Então, é o toque de São Bento Grande. Porque São Bento tem um secretismo, essa coisa. Mas o São Bento, que é o santo protetor das cobras. E a cobra é o outro capoeirista. A cobra lhe morde, cuidado. Ah, entendi. Normalmente, a cobra, só se você pisar nela. Ela não te ataca à toa. E o capoeirista é a cobra, o protetor da cobra. Então, fala, cobra lhe morde, senhor São Bento. Ela cobra, olha a cobra. É o jogo da cobra. Cobra tem veneno. Tem cobra que não tem veneno, mas a sucuri te dá um nó. E vai. Então, a música diz também o tipo de jogo, incentiva. O Angola, o toque Angola, nos toques mais antigos, onde você tem a luta, vale tudo isso, mas de uma forma disfarçada. Brincando, tem a chamada que levanta o braço, você toca a mão no outro, vai para lá quando estivesse dançando. O menino espera tomar cabeçada uma banda. Então, é uma coisa disfarçada. Você olha assim, com a mão no outro, pode ficar tão dançando. Você olha para lá, toma cabeçada. Uma rasteira ou uma cotovelada. Então, cada jogo dito um comportamento. O berimbau trouxe essa riqueza. Porque antes era mais combate franco. Lá e cai. Então, isso deu condição para o capoeirista se desenvolver em vários aspectos. O jogo no chão, só no chão, não pode levantar. Entendi. O jogo em pé. Então, o jogo acrobático, que as pessoas fazem muito. Acrobacia e pula. Mas, num jogo verdadeiro, não dá para fazer aquela acrobacia. Porque não dá tempo. Está entendendo? Então, isso enriqueceu. Valorizou a capoeira enquanto arte. Arte marcial e várias artes. Como tocar é uma arte. Acrobacia é outra. Lutar é outra. Jogar é outra. Compor é outra. Tocar o instrumento e fabricar o instrumento. Então, são oito artes que tem dentro da capoeira. Que o capoeirista vai aprendendo. Desenvolver. Então, a parte esportiva está dentro da arte. Toda a defesa pessoal está dentro da arte. Eu costumo dizer que o momento é que diz o que é capoeira. Nós estamos aqui agora falando sobre capoeira. Isso é um jogo. Você faz uma pergunta, eu respondo. Eu dou um golpe para você, você responde com outro contra-ataque. Muito bom. Então, é jogar capoeira. Não se joga capoeira só na roda. E na vida também. Porque a capoeira, ela te acompanha. Eu estou dirigindo, a capoeira está ali. Estou dentro de um elevador. Estou andando numa rua deserta. Estou na praia, você tem que estar atento sempre. E a capoeira é isso. Porque ela acontece. O momento, a criatividade, a improvisação. O jogo de corpo, ele nega. Ele finge uma coisa e faz outra. É uma luta de fuga, digamos assim. De fuga. De fuga, porque... Até pela origem. A origem dela. Eles queriam se livrar. Porque eles saíram para capturar fugitivos com cordas, cachorro, armas. E tinha que trazer vivo. Se não desse, vida ou morte. Mas trazer vivo. Porque valia. Sim. Ferramenta de trabalho. Isso. Então, eles tinham que se defender de cachorro, de corda, de laço, de tiro, de tudo. Era bater e fugir. Bater e fugir. Bater e fugir. Você não tem que segurar, porque o outro vende e segura também se está preso. É. Então, faz sentido. E tem os golpes desequilibrantes por causa da rasteira, né? A banda. Né? Rasteira. O que é que se chama? O deixo, barai. É uma rasteira. É. Um passa-pé. A banda, um passa-pé por dentro, por fora. Pé da frente, pé de trás, pé juntos. Aí, se você entrar demais, você dá uma canelada derrubando. É. O sucu e naguê, na capoeira, é vingativa. Um golpe chamado vingativa. Sim. O sucu e naguê, você segura, levanta. É a vingativa com o cotovelado e cabeçada. Sim. Ou segurando a calça e cabeçada também. Então, são semelhantes. O arrastão, a boca de calça e a baiana. O morotegare. É o mesmo que o morotegare. É o mesmo golpe, só que na capoeira dá ele com cabeçada. Traumatizante e desequilibrante. Perfeito. Para ele não te puxar para a guarda e nem dar uma guilhotina. Entendi. Então, pega e dá na cabeçada ao mesmo tempo. Então, os golpes são semelhantes. Eu comecei a pesquisar. Aqui, eu pesquiso artes marciais. Gosto de luta. Não é? Eu viajo muito pelo mundo. E eu sou muito ligado à cultura, à identidade do povo. Você aprende muito. Então, quando eu viajo, chego num país, eu digo, qual é a luta tradicional? Qual o esporte que eles mais praticam? Como é que é a comida aqui, típica? Um exemplo, o Japão. Fui lá muitas vezes. Foi várias vezes no Japão? Muitas vezes, muitas vezes. Então, fui visitar as grandes academias. Kodokan, Nihon Karate, Kyoukai. Foi no Kodokan? Tanto fui. Que legal. Várias vezes. Então, para pesquisar, conhecer. Buscar semelhança. Buscar. Gosto, sou amante de artes marciais. Que legal. Em Israel, há 30 anos atrás, o Krav Maga não estava aqui. Eu vi vários alunos praticando Krav Maga na Grécia, a greco-romana. Enfim, eu gosto de artes marciais, gosto de luta e gosto de arte. E também de cultura, identidade de um povo. E a capoeira tem tudo a ver com essa mistura do nosso povo. Claro, predomina a cultura africana, a influência europeia, a influência indígena. E a mistura. Então, a capoeira está no drible do jogador de futebol, a negaça. Está no samba. Está no samba, no mestre de sala, no samba. Está no frevo. Verdade. Está nas curvas. Perfeito. Para jogar capoeira, basquete, handball, tem que fazer curva. É. E artes marciais tem que fazer curva. Jogo de corpo é fundamental. E cada cultura, cada povo tem sua forma de jogar com o seu próprio corpo. Mãos vazias, conhecimento na cabeça e a prática no corpo. Então, isso me interessa pesquisar bastante sobre lutas e artes marciais. Qual foi a diferença do mestre, assim, qual foi o ponto de inflexão causado pelo mestre Bimba quando ele se deu conta do que era capoeira? Porque eu vejo muita gente falar, nossa, mestre Bimba tem o antes e depois dele. Por que que ele foi o, digamos assim, o grande filtro para fazer a capoeira que a gente conhece hoje? Perfeito. Quando o mestre Bimba, ele já nasceu com o dom de lutar. O pai dele era campeão do batuque, dessa luta desequilíbrio. É só como funcionava essa luta. Uma disputa, você planta, faz base, pé afastado, juntos, e os Bambas cruzavam até a perna. E eu tenho que dar o corte, o corte é o desequilíbrio. Plantou, tem um ritmo, tocando, e eu entro numa queda, um osotogari. Sim. Sotoguruma, duas pernas. É banda de costas na capoeira. Sucu e na guia vingativa com coxa e cotovelada. Só valia golpes desequilibrantes. Se eu não te derrubar, agora eu planto para você. Se você me derrubar, eu saio, entra outro. E planta que você está vencendo. Você me dá o corte, a queda. Se eu não cair, agora você planta para mim. Entendi. E não podia contra-atacar, nem defender. Entendi. Tinha que receber o golpe e mostrar que tem base. Putz. Isso, o batuque, essa luta, o pai do Mestre Bimber era campeão disso. Era violento, caía de cabeça no chão duro, chão batido na terra, no asfalto, onde fosse, na pedra, né? Então, o pai dele, campeão de batuque, ele já nasceu com o dono de lutador. Entendi. Ele fez vale tudo, entrou em várias lutas, venceu todas as lutas. É, então, antes... Foi contra outros capoeiristas também, que ele quis mostrar a capoeira regional. Ele achou que a capoeira na rua, a Salvador, a Bahia, foi um estado com muitos turistas, né? Muita gente visitando. E a capoeira na rua passou a ser mais uma coisa comercial, rodar o chapéu e mostrando só a coisa acrobática. Ele achava que a capoeira estava perdendo o seu valor marcial da parte da luta, né? Entendi. E ele pegou uma época da capoeira braba, com o batuque e com a capoeira. E ele começou, tanto é que ele abriu a primeira escola para organizar e dar uma nova roupagem à capoeira. Mas era a capoeira antiga. Sim. Com disciplina, com método, ele criou uma sequência de oito. Oito sequências de vários movimentos, do movimento mais fácil até o mais difícil, né? Criou uma cintura desprezada, que é uns balões, que na capoeira tem um golpe balão. A capoeira tradicional pega o braço e joga, várias fome dão um balão. Porque esse balão veio da basula, da luz das africanas. É balão. Qual é a forma? Não sei. Balão. O balão foi sumindo. Ele criou uma sequência chamada cintura desprezada, que tem uma série de balões para você tentar cair em pé. Balão de lado, de frente, de todas as formas para o camarada prender e cair em pé. Tirou essa sequência de golpes. Tem golpes de mão, de joelho, de chute e desequilibrantes. Básico para o aluno aprender. Então, criou um primeiro método de capoeira. Entendi. Então, ele enfrentou uma série de dificuldades. Registrou a escola dele, tá entendendo? E não gostaria que os alunos jogassem. Não era que fosse contra jogar na rua, voltar a capoeira para a rua como era. E a capoeira ficou comercial. E só a parte acrobática, aquela coisa bonita para o gringo ver. E foi perdendo a marcialidade. E ele gostava da parte da luta. Por isso ele criou capoeira regional. Quer dizer, a capoeira daquela região. Mas os golpes são... Aperfeciou os golpes. Sim. Repetição de golpe. Golpe de cotovelo. De mão. Até com a mão fechada, asfixiante. Que é o soco direto. Porque o escravizado usava todo o seu corpo em forma de ataque e defesa. Tudo é arma. Depois a capoeira foi se moldando, se desenvolvendo. E ela foi, por exemplo, a roupa da capoeira. Era a roupa do corpo, do dia a dia, do trabalho. Pois veio a roupa branca. Porque os grandes mestres jogavam de branco. Às vezes o chapéu na cabeça, o chapéu não caía. Só as mãos e os pés. Numa luta clássica de capoeira, você não põe o corpo no chão. Numa defesa pessoal, na luta para valer, pode botar o joelho, as costas, tudo bem. Mas no jogo de capoeira, só se põe os pés e as mãos. Às vezes a cabeça. Não pode tocar o corpo no chão. Então você joga de branco e não pode sujar a roupa. Inclusive no Mestre Bimba, na nossa formatura, tinha um jogo que não podia sujar a roupa. O bairro onde ele tinha sede, que era no Nordeste de Amaralina, ele tinha academia na cidade e a sede no Nordeste de Amaralina, que é um bairro. Já afastado em Amaralina. E lá a rua não era asfaltada. Ficava aquela poeira no chão do cimento. E no dia de formatura você tinha que fazer os balões, fazer as sequências e fazer um jogo sem sujar a roupa. Caramba! E você recebeu uma medalha, depois ele tirou. Você recebeu um lenço que amarrava no pescoço, lembrando o capoeira antigo, que usava o lenço por causa da navalha, e uma medalha no pescoço deformado. E tinha um jogo chamado Prova de Fogo, que o cara tentava tirar a medalha com o pé. Chutando ou chuta? Chutando, puxando. Se tirasse a medalha, você ficava sem uma identidade, tipo, desmoralizado. Então o couro comia, o cara não ia deixar tirar a medalha. Ficava até muito violento para um dia de festa, e ele aboliu, tirou isso. Mas nesse dia, ele fazia tudo isso. Você não podia sujar a roupa, tomar balão, e fazia as sequências básicas de golpes. Então ele criou um método e tinha a formatura. Depois da formatura, você ia fazendo especializações, cursos. Tinha o de faca, arma branca, faca, punhal, revolver, cadeira, bastão. Realmente. Tinha defesa pessoal. Foi o Hélio Grace da capoeira. Perfeitamente. E ele, o seguinte, ele dizia que as armas da capoeira eram o seu próprio corpo. Mas usavam arma contra os capoeiras. Ah, ele joga capoeira, é. Então tá. Então usava as armas contra os capoeiristas. Tanto eles se defenderem, aprenderam a usar, também passaram a usar. Porque a navalha, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha muito. A Bahia não tinha tanta navalha como o Rio de Janeiro. Foi trazida pelos limoetas, o malandro português. Os portugueses que trouxeram a navalha para cá. E passaram a usar contra os capoeiristas. Porque ele usava um lenço de seda. A navalha não corta a seda direto. Só você pegar e forçar. Era a proteção. O mestre Binho colocou como tipo uma graduação. Você ia no lenço tal, era o azul formado. Depois o vermelho, especializado. O amarelo e o último era o branco. Que é o branco, a roupa branca, todo de branco. A formatura é todo mundo de branco. Mantendo uma tradição. Você não usava no dia a dia de treino. Só no dia de festa. Era a medalha no peito, o lenço no pescoço. Era uma graduação. E uma proteção. Não havia cordas. Hoje você já viu, não é? Sim. Tem a faixa do judô, do karate, do jiu-jitsu. A capoeira é com cordas. A corda veio depois. Mas a capoeira de hoje, contemporânea. Mas antes não tinha graduação. Então o mestre Binho ficou na história. Porque as pessoas... Se você entrevista hoje os alunos dele... Os mais novos sou eu e o filho dele. Os dois filhos dele. Sessenta e poucos anos. Ou sem oitenta, noventa anos. Se for aprender capoeira, qual a razão? Para me defender. Para aprender a brigar. Para me defender da turma do meu bairro. O rival do meu bairro. Todos. Então eu ensinava a defesa pessoal. Entendi. Capoeira como luta, defesa pessoal. E depois você ia aprendendo. Os toques, as formas de jogar. Aprendendo os instrumentos. Ia se desenvolvendo. Mas capoeira como luta. Entendi. Capoeira como luta. Faz sentido ouvir isso porque você tem alguns relatos de capoeira versus jiu-jitsu na década de 30. Ou até mesmo antes disso. Uns valetudos bem da antiga, né? Perfeitamente. Sim. Os valetudos. Nós temos relatos do primeiro valetudo em 1909. Uau! Em 1909? É. Se eu não me engano, acho que Sadamiako. Acho que o nome está errado, japonês. Inclusive um aluno. Tem um aluno, um Corvo. Ele mora em Tóquio. No Japão dá aula lá. Ele encontrou o livro e o nome desse lutador de jiu-jitsu. Foi Sirico. Um capoeirista de campos. Né? Que lutou com Sadamiako. Japonês vindo aqui no Brasil. É, é 1909. Caramba. Daí depois tiveram várias lutas. Essa é famosa. Tiveram várias outras lutas. Porque os valetudos, a maioria era contra capoeiristas. Quando começou. Na realidade, aqui só tinha a capoeira. A luta dos índios e a capoeira. É. A colônia japonesa, cento e poucos anos, foram chegando. Os ingleses com boxe. Faz sentido. E, na realidade, os seguranças das personalidades eram os capoeiristas. Seguranças das boates, beira de cais, onde atracam navios, marinheiros. Normalmente, aquelas boates, aqueles bares eram capoeiristas. Caramba. Né? E chegava e aí tinha que ter um combate. Marinheiro bebia e queria bater em todo mundo. O capoeirista tinha que enfrentar, às vezes, um inglês com boxe. Outro... E tiveram esses combates. Entendi. A história diz que os marinheiros, né? Muitos garotos rebeldes, a coisa toda, colocavam na marinha para disciplinar. E eles se revoltavam lá e, às vezes, enfrentavam os oficiais e tudo, né? Sim. E aí a marinha contratou um professor de jiu-jitsu para ensinar os oficiais. Daí que teve essa coisa com a capoeira e o jiu-jitsu, né? Ah, entendi. Em 1909. E aí tiveram outros, vários capoeiristas. Valdemar Santana. Valdemar Santana, que... Valdemar Santana, Maneco, sobrinho, todos os capoeiristas. Caramba. Valdemar Santana tornou com o Mestre Candiquinha na Bahia. Comer capoeira. Valdemar, ensinou capoeira aqui na Sinalena, Academia Santana. Maneco jogou capoeira, competiu, vi vários valetudos. Então, muitos capoeiristas foram para o Vale Tudo. Enfim, essa coisa já vem de muitos anos capoeiristas que foram para o Vale Tudo. Isso aí já vem de... Entendi. Os primeiros combates foram dessa forma. Na sua vida, Mestre, você começou a capoeira lá, na Bahia e tal. Explicou que isso se deu na sua ida para Salvador, em busca de educação. E como que você veio parar no Rio, junto com a capoeira? Perfeitamente. Salvador, assim que eu me formei, eu tinha três irmãos capoeiristas. Meu nome é Camisa, que tem camisa roxa mais velha e já falecido. Tinha mais dois, camisa segunda. Então, eles já estavam formados. O meu irmão montou uma companhia folclórica com várias manifestações culturais brasileiras e predominando baiana. O maculelê com os bastões, com o facão, o samba, o carnaval, o frevo. Tem várias manifestações, capoeira. E fizemos uma torneia no Nordeste, depois Sudeste, Sul. E o último era o Rio de Janeiro. E fizemos uma temporada no Canecão, que era uma grande casa de espetáculo ali em Botafogo. Fizemos uma temporada muito grande, um sucesso. Ficamos aqui dois meses no Rio, fizemos alguns teatros, fizemos no interior do Rio de Janeiro. Friburgo, Petrópolis, Niterói, vários lugares com esse espetáculo. O empresário gostou do espetáculo, contratou e levou para a Europa. Como eu era o menor, o mais novo da turma, tinha que voltar para Salvador para estudar. Mas eu fiquei aqui um tempo no Rio, gostei do Rio, de várias razões. Frequentava as capoeiras do Rio, conheci muitos capoeiristas e resolvi ficar no Rio. O grupo foi de navio para a Europa. Eu fiquei com a passagem para voltar. Eu digo, não vou voltar. Rasguei a passagem, não tinha mais jeito. E fiquei no Rio. Fincou os pés aqui. É. Mas primeiro eu vim como espetáculo. Entendi. Fiquei no Rio. E aquelas dificuldades do começo, de moradia, trabalhar. Faltou dinheiro, faltou tudo. Eu conheci, você deve conhecer ali na rua Cardoso Júnior, em Laranjeiras, Maranhão e Arô, da Academia Nissei. É uma academia tradicional, tem quase 50 anos nessa academia. Sim. Lá passaram muitos lutadores, judô, enfim. Eu passei a ensinar nessa academia. Conheci um dos proprietários. E ele me convidou para dar aula lá. Eu comecei a dar aula nessa academia e morar nessa academia. Foi lá que eu comecei toda a minha carreira. Aqui no Rio de Janeiro, na Academia Nissei. Entendi. Eu tive vários atletas e lutadores de outras modalidades, fazendo capoeira, o sol do judô, várias lutas, né? E depois eu fui dar aula na Associação Servidores Civis, ao lado do Canecão. Já existia aqui o Grupo Senzala, que é um grupo de capoeira, já tinha uns 10 anos mais ou menos, que eu conheci os fundadores. Conheci na Bahia. Passei a fazer parte também, depois de um tempo, desse grupo. Em seguida, eu dei aula também na Academia Saga, que é no Flamengo, ali na Praça José da Alencarra, do Vinícius Ruas, um primo do Marco Ruas. Foi lá que o Marco Ruas começou a capoeira comigo. Era uma academia de arte marcial. Judô, boxe, taekwondo, solo de lutas. Então, eu dei aula lá também muitos anos. De capoeira. De capoeira. Então, esses três lugares marcaram o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro. E lá o senhor... Só um minutinho. Filipão, dá um gajo no ar aí, por favor. E lá o senhor conheceu o Marco Ruas. Sim, Marco Ruas era garoto novo, 12 anos. Entendi. Qual é a relação dele com o senhor, mestre? Na realidade, o Marcos, ele fazia até que eu andou lá na academia. Ele é primo do dono da academia, ele é feijudou e ia fazendo tudo. Ele nasceu para lutar. Sempre teve talento e vontade e também oportunidade. Entendi. Então, o cara nasceu com isso. E ele me viu, eu era jovem, e lá era uma academia de arte marcial. E a capoeira que eu dava era direcionada à luta, porque só tinha luta lá. Então, muitos lutadores passaram tendo a capoeira, que era pegar a agilidade da capoeira, aquela coisa. Então, eu fazia uma capoeira marcial. Entendi. Combate. Então, tinha gente do boxe, do judô, do taekwendo, então era uma capoeira jogada, com esquivas, com ginga, com mais objetividade e visando marcialidade. Entendi. E a maioria que estavam ali era assim. Quase não entrava alunos novos, entrava capoeiristas. Porque era casca grossa. Era, a coisa era um pouco puxada. Na Nissei, eu tinha iniciantes, lá na Associação Servidores, junto com o Grupo Senzala também. Então, foi interessante, porque na Nissei eu dava o método do Mestre Bimba, e com a experiência que eu tinha. Que eu esqueci, tentei esquecer a capoeira de rua, a capoeira antiga, depois que eu me formei. Entendi. E ensinava com o método do Mestre Bimba. Na Associação Servidores, já no Grupo Senzala, ensinava de uma forma diferente. Ele seguiu, de alguma forma, a capoeira regional, mas de uma forma mais solta. Não tinha aqueles fundamentos, seguia a regional. Sim. E lá eu seguia a regional, mas contribuindo com a eficiência e a malandragem e a experiência de rua. Porque na rua entra um camarada de outra luta, que giga e faz um golpe diferente. Enfim, tudo pode acontecer na rua. Como você sair aqui na rua hoje, tudo pode acontecer, não é isso? Fato. Então, nesses três lugares que eu criei o meu método. E lá o Ruas viu, fazendo pega, pega é treinamento com outro lutador, fazendo pega. E treinando a capoeira, batendo o saco e pancada. Ele já gostava de luta, se apaixonou, começou a treinar. E gostou, e treinando direto, me acompanhava, todo lugar que ele ia junto. Aí eu fui dar aula no Santa Luzia. Ali, lá do aeroporto Santos Dumont. O clube Santa Luzia. Lá tinha... Tinha um boxe. Tinha um boxe, tinha luta livre. Tinha uma série de... Várias lutas, era um clube popular. Sim. Marcos foi, chegou lá e encontrou o pessoal da luta livre. Começou a fazer luta livre. Já estava... Já ia no boxe, no Santa Rosa. Então, Marcos nasceu com o dom de lutar. Aí, lá, treinava boxe, ia para o Santa Rosa, fazia... Ele conhecia a luta livre lá. Dizia, Marcos, você quer seguir? Quanto mais conhecimento, melhor. Depois eu indiquei para ele o Leitão. O velho, meu amigo, o mestre Leitão, um grande amigo. Perdemos um grande mestre das artes da luta sem kimono. É um grande mestre. Foi você que indicou ruas ao Leitão. Sim, para fazer. E o Beto também, meu amigo, filho dele. O filho. Eu lutava, na época, estava competindo. Eu digo, Marcos, sem kimono. Porque a minha luta não tem kimono. Então, é aquela coisa mais sem kimono. Só Marcos, tem que fazer. Derrubar sem kimono. É luta olímpica. Então, Marcos foi também. Ele nasceu para lutar. Chegou oportunidade e aproveitou as oportunidades. Mas começou lá. Talvez, se eu não fizesse essa capoeira... Voltada para a luta. Para a luta marcial. Não tivesse sido Marcos Rú. Perfeitamente. Então, a história é mais ou menos assim. Foi lá que eu conheci. Ele tinha 12 para 13 anos. E qual é a ligação do senhor com o Felipe Verdun e o Fabrício Verdun? Porque eu já ouvi os dois falando assim. Certo. Não. Eu tenho alguns alunos que dão aula no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Alunos de capoeira, né? Alunos de capoeira. Alunos de professores, mestranos lá. E eles começaram lá com um aluno meu. O não Verdun. O Felipe. O Felipe, né? Começou a treinar capoeira com um aluno de senhor. É, começou com um aluno lá. Depois ele veio para o Rio também. Vinha sempre aqui treinar. E foi se desenvolvendo. Foi treinar capoeira e jiu-jitsu. Ele é professor de capoeira também. Não é? Sempre gostaram os dois. E vinham sempre para as competições. Me convidavam para as competições. Como eu lhe disse, a primeira competição do Verdun na França... Ah, é verdade. Calhou no mesmo dia, no mesmo ginásio. Terminou a competição do capoeira e começou de jiu-jitsu. E ele foi campeão. Saímos todos juntos para comemorar um jantar. Então, ligado. Uma ligação de muitos anos. Mais de 30 anos. Muito bom. Que tem essa ligação. Uau! Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Muito legal. Mestre, me fala como você que acompanhou toda essa evolução da capoeira... Hoje eu vejo poucas rodas de capoeira. Para te falar a verdade, eu nem vejo mais rodas de capoeira no Rio de Janeiro. Quando eu era garoto, andando pelo centro da cidade, você via, perto do terminal, aquela roda bem acrobática, onde o cara saltava, passava o chapéuzinho. Hoje, eu não vejo mais isso. O último lugar que eu vi uma roda de capoeira foi em Itacaré, quando eu fui viajando com a minha esposa. Na Bahia. Uma roda bem punk lá, porque parece que a roda de capoeira na Bahia, hoje... Hoje não, né? Na época, onde tinha muitas rodas, lá era mais quente o negócio, escalada na cara, do que no Rio de Janeiro. Não. Olha, desculpe. Não. Aqui tem grandes rodas. Entendi. Talvez a roda que você via mais no centro ali, uma coisa mais comercial. Mais comercial. Sobrevivência. Exato. Turismo. E fazendo aquela parte bonita para o turista. Mas tem grandes rodas no Rio de Janeiro. Ainda hoje. Por exemplo, na Festa da Penha, é uma festa tradicional, que eu tinha muito samba, capoeira. E no Carnaval tem rodas boas. E tem várias rodas aqui no Rio de Janeiro. São Cristóvão, tinham rodas na rua. Na realidade, a capoeira na rua, tem capoeira de rua e capoeira na rua. Entendi. Capoeira de rua é mais a Bahia. Tem capoeiristas, é o que tem capoeirista que nunca treinou em academia. Só na rua. Só na rua. É por isso. Ele treina na praia, treina na chuta e vai, apanha, bate e vai aprendendo. Entendi. Mas na escola você vai pegando os fundamentos. Fato. O entendimento. Fica mais esportivo. O cara que tem talento é brigador de rua e sabe dar pernada e chuta. Esses valentões antigos enfrentavam qualquer situação. Entendi. E jogavam capoeira também. Mas nas ruas aconteceram uma série de coisas. Uma roda na rua tem que ter uma liderança. Uma roda na rua, com três, quatro capoeiristas de cada segmento, querendo disputar, a coisa fica feia. Eu imagino. Adultos. O cara forte, na flor da idade. Ninguém quer sair por baixo. Ninguém quer sair por baixo. É sangue, pancadaria, polícia vem, coisa e tal. E luta nenhuma se manifesta na rua dessa forma. Pensou uma roda de maitai? Nasci nelando, pau cantando. Não é? Então isso, as rodas. Muito bom. As rodas ajudaram o capoeirista a melhorar a coragem, a noção de distância, espaço, luta, enfrentar um peso pesado, peso leve. Na rua não tem peso. O adversário chega na hora. Você está assistindo assim, de baixo cruzado, achou que o camarada está sendo covarde com o outro e compra o jogo. Pula e deixa comigo. E você tem que enfrentar. O cara faz luta livre, boxe, jiu-jitsu, sei lá. Só na rua vale tudo. E essas rodas ajudaram a melhorar o lutador, o capoeirista, mas prejudicou a capoeira. A imagem, coisa de malandro. Eu vim brigando, sangue, a polícia acabou a roda. Deram de birimbau na cabeça do outro. Sabe como é que é? Então, a roda na rua, com uma liderança, com um mestre que controle, aí a coisa é boa. Porque quem chega joga, você não pode jogar. Posso fazer um joguinho? A vida do cara nem vai. Olha assim, sente na hora. Compra, comprou para evitar uma covardia, comprou para ter o prazer de jogar com aquele camarada. Pô, o cara é bom, vou testar ele, quero jogar com esse cara. Muito legal. Então, tem várias razões de você comprar o jogo. Entendi. Não é isso? Mas prejudicou a imagem da capoeira. Perfeito. Não é? Faz todo sentido. Porque as rodas que tinham lideranças nunca terminaram em confusão. A polícia não vinha acabar. E hoje, a roda de capoeira é um patrimônio imaterial da humanidade. Capoeira é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Que legal. Então, a roda tem que ir para a rua. Tem que continuar a capoeira na rua, mas de uma forma disciplinária e organizada. Que dê gosto de ver, né? De gosto de ver. E mostrar todos os aspectos. Mostrar um jogo mais lutado, um jogo acrobático. Mostrar não ficar só na acrobacia para enganar, achar que capoeira é só. Por isso que as pessoas, às vezes, não acreditam. O cara faz isso aqui, planta bananeira, roda com a cabeça, dá um salto três vezes no ar. No combate não dá para fazer nada. Isso é fantasia. É firula. Então, tem gente que aprende só a pata acrobática e quer sobreviver com isso. Verdade. Eu digo que na capoeira, quem vive só de salto mortal, mais cedo ou mais tarde vai se dar mal. Ou torce o pé ou toma um golpe um dia. E cai já apagado. Mas, mostrando a roda educativa. A pessoa para ali, dez minutos para ver. Você vai ver um jogo no chão, igual duas cobras ali, mostrando o buraco. Para o pé no rosto, vai embora. É legal demais. Aí sobe o jogo, troca pontapés precisos, esquivas precisas. Depois, um acrobático voando. Você mostra vários aspectos. Muito. Que é o momento que diz o toque o que é a capoeira. Agora, ficar na rua só fazendo acrobacia é um lado que não é a verdadeira capoeira. Ela tem acrobacia, mas depende do jogo. Está entendendo? Entendi. Então, a capoeira na rua é importante ter a capoeira nas academias, nas escolas, nas universidades. Mas não pode ser mais o passado. Entendi. Se você mudar a imagem, o mestre Bima dizia, eu tirei a capoeira da rua, eu tirei a capoeira debaixo do pé do porco, da lama, discriminada, perseguida, marginalizada. Agora, ela vai para a rua. Hoje, a capoeira na rua, uniformizada, ou então com a roupa do corpo, porque vai para a rua e não sabe se já está com a bandeira, os caras daquele grupo, eu não gosto desse grupo ou de fulano, ou não gostado de algum componente, já vai jogar contigo de uma forma para ir à forma do outro. Verdade. Então, vai para a rua sem bandeira, respeitando os princípios da capoeira, e o mais velho da roda comanda. Agora, tudo sem comando... Vira uma zona. Em qualquer área. Em qualquer área. Não é isso? Perfeito. O futebol, se joga uma pelada aí, dá uma canelada, coisa e tal, no meio da rua, tá bom. Mas existe o Maracanã, existe o jogo, existe isso, não é? Perfeito. Botar uma roda de vale-tudo na Cinelândia, só a roda e a pancadaria comendo, não dá, não é isso? É, é impossível. Então, é importante, tem que profissionalizar. Hoje, vale-tudo. Antes, tinha rivalidades e lutas, rivalidades pessoais, hoje não, é o esporte, é o negócio profissional e você tem que treinar tudo para ganhar ou perder, não é isso? Então, a coisa da capoeira hoje é mais profissional, mas eu sou a favor da capoeira na rua, levar a capoeira para a rua. Caxias tem uma roda, tem liderança também, tem várias rodas tradicionais, que é bom, você chega lá de roupa normal, você... Hoje tem bons capoeiristas no mundo inteiro, tem americanos bons, japoneses bons, alemães, fala português, joga bem, maliciosos, chuta bem, corajosos. Capoeira hoje é no mundo, israelenses, perigosíssimos, jogam bem, foi no passado falar, o gringo, cinturadora, que é isso, falavam isso em outras lutas, olha agora. O nível que está as lutas no mundo, ninguém mais é bobo, então tem bons capoeiristas, então o camarada vai sem bandeira, porque tem um grupo e o outro, por alguma razão tal, né? Sim. Encontra os dois com a mesma camisa, já entra, e o coro come. Tem um jogo duro, mas tem que haver o respeito. Respeitar a capoeira, o ambiente, tem criança vendo, senhoras, ali passa todo tipo de pessoas, o dono da academia não se dá aula, a diretora de uma escola, você está lá cheio de sangue ou outro e termina em confusão, pelo amor de Deus. Que loucura. Então tem que ter uma roda capoeira na rua, com organização, com disciplina e com respeito. Eu sou a favor da capoeira na rua, porque ela, como eu lhe disse antes, ela melhorou o capoeirista, mas a imagem da capoeira não... Nós tivemos que trabalhar muito para as pessoas olharem o lado esportivo, social, educacional, cultural e marcial. Sim. Não é ir brigando com o leigo ou com alguém na rua que você vai mudar a imagem de alguma coisa. É isso. Você quase não vê o lutador brigando na rua. Não, não. Como tinha que ver, não. De 100 a 1. Verdade. É mais desequilíbrio dele, mas não é da modalidade. Não é da modalidade. Eu sempre disse, olha, não é a luta. Fala, tal luta, isso, aquilo, outro. Rapaz, é o indivíduo. A arte marcial não tem culpa de nada. Perfeito. Isso é a minoria. A arte marcial é para dar equilíbrio emocional, segurança, não é? Educação e a autoconfiança. É para evitar que isso não aconteça. Brigar e bater em um leigo e arranjar a confusão, isso é covardia para um lutador. Ele sabe disso. Então, eu sempre defendia as artes marciais. Muito bom. Não é a arte marcial, é o indivíduo. Em todo lugar tem um indivíduo meio rebelde, revoltado por uma razão tal, não é? Eu andei pesquisando rodas de capoeira antes da nossa conversa. Você está falando isso agora, está me vindo à mente. Eu vi algumas rodas onde o mesmo mestre, um cara grande, forte, acho que era mestre Sabará. Cara, o maluco é gigante, porra. Nas rodas, o cara entrava na roda e espancava os menores, os caras mais fracos. Até que um dia, um outro capoeirista entrou, cortou o jogo, lutou com ele e os dois saíram na porra. Teve beira embalsada na cabeça, teve tudo. Aí você fala, porra, cara, o cara carrega o nome de mestre e está fazendo isso? É como o senhor falou, tem criança vendo, hoje você tem rede social, hoje você tem uma série de coisas. E a capoeira é tão bonito. Eu ouvi dizer que é o esporte que mais levou a língua portuguesa para fora do Brasil. que mais ajudou a divulgar a língua portuguesa. Sem dúvida. Pode falar disso para mim? Sem dúvida. Eu acho que, como eu disse, na roda, às vezes o camarada perde a cabeça por uma razão tal, ou quer disputar um jogo passado, tem uma coisa mal resolvida, e às vezes vai resolver num local que não tem nada a ver. Porque eu disse que você tem que saber jogar de acordo com o ambiente, o toque e o adversário. O adversário dá, mas o ambiente não permite. Cheio de crianças, senhoras aqui, eu queria fazer um pé com esse camarada, mas aqui, nesse local, não dá. Não é? Perfeito. Às vezes o ambiente dá, mas o adversário é bem mais fraco. O adversário... Então, eu acho que perder a cabeça é ruim para a capoeira. Agora, a capoeira deu volta por cima de tudo isso. Fato. Hoje, ela divulga a cultura brasileira e a língua portuguesa. Mais do que a própria música popular brasileira, que é cantada em português pelo mundo no show dos espetáculos. A capoeira, os mestres de capoeira dão aula em português, é meia lua, armada, martelo, rasteira, cabeçada, não traduz. E os alunos querem conhecer o Brasil e entender as músicas. E ela arrepia com aquela música. Poxa, que mexe com ele. Poxa, mas o que essa música está falando? Não são traduzidos? Não, não são traduzidos. Que legal. Eles começam a estudar. Na nossa escola, o aluno, para se graduar... É aluno, aluno graduado, instrutores, professores, mestrandos e mestres. Para ele se graduar, ele tem que falar português, se ele for estrangeiro. E todos falam. Começa novo, iniciante, vai falando bem a bem, os movimentos e vai. A aula dada em português. Quando ele se gradua, ele já sabe falar português. Se comunica, conhece o Brasil. Vem o Brasil, isso é turismo. Gosta da cultura brasileira, volta cheio de discos. Caetano Veloso, Djavan, de samba. Nas festas, o mestre de capoeira lá, tem o aniversário de um aluno ou de alguém. Tem uma feijoada, ou tem um chuaço, uma coisa brasileira, tem música brasileira, tem samba, dança um forró. Então, o cara, o estrangeiro, vai se abrasileirando. Não só com a língua, mas com a cultura brasileira. Tudo através da capoeira. Tudo através da capoeira. Então, não só ensinando capoeira, sentindo a cultura brasileira. E, para entender as músicas, tem que estudar. Eu imponho. Para se graduar, tem que falar português. Japonês, alemão, francês, israelense, não interessa. Todos falam. E falam bem. Abadá está em quantos países, mestre? Hoje, 68 países. Uau! Às vezes mais. Porque, às vezes, tem alunos. A União Soviética, né? Vários países. A situação é difícil. Então, o aluno começa a dar aula em vários lugares aí. É meio complicado. Mas tem em todos os continentes. Quantos países o senhor visitou já levando a capoeira para fora do Brasil? Olha, eu não digo que eu levei. A capoeira me levou para 80 e poucos países. Caramba! Entendeu? Capoeira que me levou. Todos os continentes. Se não fosse a capoeira, como é que eu iria? Eu estaria lá na Chapada Diamantina. Na Bahia, lá montando cavalo, no banho de rio. Fazendo outras coisas que eu gosto. Até hoje. Mas foi a capoeira que me levou. 80 e poucos países? E eu fui levando a capoeira comigo. Ela está desde criança, está na minha alma, está no meu espírito. Então, a capoeira não se joga só na roda. Como eu disse, ela está com você 24 horas. Então, nas minhas idas pelo mundo, eu fui levando as coisas do Brasil, a cultura brasileira. Eles aprendem a sambar. Chega aqueles que querem ir na Mangueira, na Portela, quer ir na feira de São Cristóvão, vai para a Bahia, viaja que é imposto seguro, vai em canoa quebrada, quer conhecer. Eu conheço o Brasil inteiro hoje, porque eu ficava com vergonha. Eu conhecia vários lugares do mundo, o cara falou, eu estive em canoa quebrada. Eu estive não sei aonde. Mas eu sou brasileiro, não conheço, que vergonha. Então, isso me fez olhar para dentro. Me fortalecer como brasileiro e fortalecer a nossa cultura, a nossa identidade. Então, você vê hoje um estrangeiro jogar capoeira, você não vai dizer. E quais países aí, se o senhor pudesse elencar três, onde a capoeira é mais forte, fora Brasil? Olha, hoje vai equilibrado. O Brasil tem quantidade. Quantidade, muitos mais mestres. No nosso segmento, nós não temos nenhum mestre ainda estrangeiro. Temos instrutores, muitos graduados dando aula, instrutores, professores, né? E vão ter futuros mestranos e mestres. Entendi. Outros segmentos já têm mestres. Nós, na Escola Badá Capoeira, exigimos uma série de coisas. Não só jogar bem. Falar o português, por exemplo. Falar o português, ter alunos formados. Que legal. Entender a cultura brasileira, né? Para se tornar um mestre com experiência, tenha discípulos. Muito bom. Não é? Mas hoje, olha, os Estados Unidos têm bons capoeiristas. É. A Europa, a Espanha têm bons capoeiristas. A França, bons capoeiristas. Na Alemanha tem bons capoeiristas. É muito difícil. No Japão, bons capoeiristas. Se falasse há 20 anos atrás, eu podia citar dois ou três. Hoje é equilíbrio. Nós temos jogos europeus. Estamos no vigésimo, acho que vigésimo terceiro. Jogos europeus. De capoeira? De capoeira. Ele é itinerante. Então, ele roda a Europa inteira. E como funciona? É uma competição. Só da Europa. Mas de combate, não, né? É, de combate. Combate. São esses jogos. Essa competição é o seguinte. Eu tentei... Eu levei muitos anos... Como disse, voltando, nós estamos falando de lutas. Sim. Eu sempre gostei das artes marciais e acompanhei o desenvolvimento delas. Chegava uma luta nova aqui, eu queria saber como é que era. Eu fui para todos os campeonatos de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de taekwondo, de maitai. Caramba. Viu o maitai chegar aqui. Sem te ver o Marcos também fazer o maitai. Molina. O capoeira. Flávio Molina. O amigo Narani. Teram vários deles. Então, eu sempre fui olhar. Eu achava que a capoeira tinha que ter uma competição de combate, mas não só a parte só da luta. Eu chamo-se jogos. Então, você joga de várias formas. Tem o Angola, que é o jogo malicioso, matreiro, manhoso. Mas que ninguém se toca. Quando você esconde a marcialidade em forma de brincadeira para aplicar o golpe. Mas ninguém se toca. Angola. Toca. 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 Rasteira, mas numa forma lúdica e brincando. Entendi. Mas com malícia. Você não pode partir de qualquer maneira. Né? Tem um jogo acrobático, que conta pontos do domínio, acrobacia dentro do jogo. Não quero ficar fazendo acrobacia, não. Então, você dá um pontapé, você sai do pontapé, eu faço um floreio. Você terminando, eu estou pronto. Para mostrar que você dá um salto dentro do jogo. Perfeito. Não é saltar assim, igual ginástica. Então, fazer o malabarismo, acrobacia dentro do jogo. Esse é um tipo. Tem o jogo de São Bento Grande, que é combate, tem nocaute. O objetivo não é nocautear. Mas sai muitos nocautes, de queda, de pontapés. Então, você joga três ritmos. No mínimo de três ritmos. Você vai somando os pontos. Eu vou comparar com o MMA. Tá. Vou fazer assim, primeiro round, para o ímpar. Sai o quê? Jiu-jitsu, o mai-tai. Sai o mai-tai. Então, cinco minutos, o mai-tai. Entendi. Segundo, chão. Entendi. Terceiro, livre. Entendi. Aí ia ver que... Esses são os jogos. Os jogos é mais ou menos assim. Então, me tira uma dúvida. Você falou que tem nocaute mão fechada ou não, né? Não, mão aberta. Tem nocaute de pontapé de queda. Entendi. Se eu quero dar uma queda, bate a nuca. O chão é duro, é no cimento, não tem tapete. Mesmo nos jogos? Nos jogos isso acontece. O objetivo não é. Na realidade é o seguinte. Todas as lutas, os pontos, você marca o ponto, né? Pá, um ponto, dois pontos, três pontos, a queda, posição, passou. Tá, né? Na capoeira, eu falei o seguinte. Os pontos é para o jogo. Nós temos que fazer uma boa luta. Perfeito. Vai cá, esquiva, batei, combate, acertou, levou vantagem. A luta foi boa? Foi. Então, anota dez pontos para a luta, para o jogo. Você cometeu dois erros. Anota, tivemos um dez do júri. Só que você cometeu dois erros. Tira dos seus pontos. Dez para você. Nossa nota foi dez. O jogo, a luta foi dez. Oito, né? Então, você fica com os seus dez e os meus dez. Você vai juntar com o outro e eu vou jogar com o outro. Só que você cometeu dois erros. De tantos pontos. Perdeu meio ponto ou dois. Você já vai com dois pontos a menos. Eu estou com meus dez. No outro jogo, eu perdi um ponto ou meio. E vai assim. Você vai acumulando pontos. Quem fizer mais pontos, tem uma média melhor. Perfeito. Outra coisa interessante. Tem um nocaute. Aconteceu. Pá, a cara caiu. Levantou a barra e tal. Dá a volta ao mundo. Que se chama volta ao mundo aqui. Aquela volta que dá ali. Dá tempo para ele recuperar. Com o objetivo não é nocautear. Mas ele foi nocautear uma chance. Se ele tiver condição de voltar, volta. Aí não terminou o tempo de jogo. Entra outra dupla. Luta e joga. Ele recupera. O médico libera. Ele volta para completar o jogo dele. Às vezes é aplaudido. E recebe uma nota alta. Nós damos a oportunidade de quem tomou um gol. Às vezes o camarada toma um gol por 30 segundos. Pá. Não teve nem luta. Pô, rapaz. Fiquei aqui até essa hora. Lembra do Mike Tyson? Começa e pá. Acabava no sul. Não é? Então, o objetivo não é nocautear o adversário. Mas há o nocaute. Com queda. Com pontapés. Com cotoveladas. Mas é mostrar a marcialidade e assimilar o golpe. E continuar o jogo. Então, você vai somando pontos do jogo de Angola, do jogo de Benguela, que é um jogo no chão. Diferente. O Angola é em cima e embaixo. Em forma de brincadeira, escondendo a marcialidade. Benguela é um jogo de chão. Que fosse uma luta de jiu-jitsu no chão. O tempo todo no chão. Tem finalização também? Não. Só marcação. É semicontato no Benguela. No Angola pode dar uma cabeçada na boca. Uma rasteira. Você vale a cabeçada no rosto. Você vê a cabeçada, não vale luta nenhuma. É, vale a luta. Lá no chão, não é? Então, aí vem um sombento grande, que é o último. É o que tem contato total. Você nocauteou. Tá bom, ele não pode continuar. Como foi o jogo? Analisa até chegar o nocaute. O jogo não estava bom. O nocaute não vai dar nota 10 pelo nocaute, não. Porque ele vai construir o jogo que você construiu. Então, de repente, o nocaute já nem é o... Não é o objetivo. Não é o objetivo. Ele acontece. Por isso, tem que ter boas esquivas. Porque tem pontapés que não dá pra bloquear. A meia lua, por exemplo. Botou o braço, quebra. Tem que esquivar. Queda de projeções. Tem que dominar? Tem que. Queda de projeções. Né? Jogar. Você pode jogar ele de costas ou jogar ele de ponta cabeça. Não dá. Porque às vezes acontece. Toma uma canibaçã na tesoura. Sim. Bate a nuca. O cara ainda dá um chute completando. Cai girando. Então, acontece isso. Então, eu não botei o nocaute. Ele acontece. Você não é desclassificado. Mas ele também não vai dizer que foi um excelente. Porque às vezes não saiu do nada. Pegou. Pegou. Você diz, poxa, não é pena. Porque ele quer tomar aquele golpe de susto. Então, tem espetáculo. Você assiste um jogo malicioso, brincando. Um jogo igual duas cobras no chão. Um jogo acrobrático. E depois um jogo que o bicho pega. Aí você vê o espetáculo. Sim. Porque tem luta que você espera um tempo. Pois, poxa. Deixou a desejar essa luta, hein? E tem luta que sai o empate. É a luta do ano. Rapaz, que luta. Que lutaço. Ou não é? É. Às vezes, sai um nocaute sem graça que não tem nem... Você fica assim, poxa, cara. Não merecia. O senhor sabe me dizer se já pensaram em fazer da capoeira ginástica brasileira? Ou alguma coisa do tipo? No passado. No passado. Eu acho o seguinte. A capoeira não é uma ginástica. Ela tem... Ela é incrível. Desenvolve a flexibilidade, a coordenação, equilíbrio, mobilidade. Nada da mágica consciência corporal. É. Mas é o seguinte. A ginástica da capoeira, movimentos de capoeira, poderiam tentar, no passado, a ginástica brasileira. Mas a capoeira é a luta brasileira. A ginástica da capoeira é a ginástica com a própria capoeira. Sim. Os abdominais são capoeiristicados, as flexões de braços, os agachamentos, tudo em forma de capoeira. Você pode chutar parado, bater saco, na posição da ginga, sede de 20, 30, 10 chutes, com a outra perna, paralelo, pé atrás, pé da frente, e depois gingando. Você treina... O capoeira você treina no pontapé de todas as formas. Paralelo, gingando e parado. Da frente, de trás, entrando, girando, de todas as formas possíveis. E a ginástica da capoeira, os alongamentos, é feito com a própria capoeira. O cerne da capoeira da Abadá é a luta. Ponto, né? Na realidade, também. Na realidade, é o seguinte. Eu peguei a experiência da capoeira angola, da capoeira de rua, com a capoeira regional. E fui juntando isso. Não é? Pesquisando artes marciais no mundo. Características. O pontapé lateral, que chama martelo na capoeira. Todas as... Maitai tem. Tem comendo tem, kung fu tem, karate tem. Então, eu fui capuristicando os movimentos. A capoeira tem que ter um martelo capoeirístico. A baiana, que é o arrastão morotegare, uma forma capoeirística. Arrasteiro em pé. Desse baralho com a sola do pé, batendo por dentro ou por fora. A situação não é? Lutando. Desse baralho só sai. Isso mesmo. E a capoeira é puxada. Você encaixa e puxa. Você dá um chute, eu encaixo o pé e aproveito a velocidade do seu chute e usa a sua força contra você. Entendi. Eu tenho que usar a sua força para derrubar. No golpe de giro, mais fácil que eu aproveito o giro e puxo da rasteira. Então, derrubar vale mais do que chutar. Na capoeira, que você mostra que a capoeira não tem peso. Você derrubar um cara pesado, ele tem que... Você não pode lutar em base. Você tem que zoca ele, enganar, fintar um golpe, atacar, para ele ver se reagir, para você dar uma queda nele. Pode entrar com a diferença de peso. Então, a capoeira abadá é a junção. Hoje, eu digo que ela foi a mistura. Hoje é o resultado. Depois, há 30 anos que eu viajo para a África, em busca das raízes, que é um projeto, pesquisando as origens da capoeira. A capoeira brasileira, a capoeira africana, a Angola, por exemplo, lá não tem capoeira. Talvez o primeiro batizado em Angola foi eu que fiz com a tua. Lá tem 30 e poucos anos. Que legal. Que é a primeira vez que eu fui em Angola. E o trabalho está lá implantado há muitos anos, mais de 20 anos, e pesquisando nessas lutas. Já que eu pesquisei nas artes marciais, no judô, no jiu-jitsu, no karatê, no tecwendo, no maitai, eu fui pesquisar as artes africanas que têm mais a ver com a capoeira. A capoeira teve que se adaptar para enfrentar essas modalidades, porque ela estava aqui primeiro. Embora ela não sendo daqui, não foi o uca-uca, a luta dos índios. Foi a capoeira. Então, ela teve que se adaptar e se virar nos 30. O cara tinha que manter o emprego dele de segurança, na rua, em todos os lugares. E desafios, as lutas chegavam desafiando. Por isso que você vê hoje. As lutas chegaram aqui desafiando, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu. Então, os capoeiristas enfrentavam. Como até hoje, tiveram muitos capoeiristas que lutaram. Sim. Hoje estão no UFC, muitos deles. Mas eu acho que não pode fazer a capoeira simplesmente como arte marcial. Esquecer o lado do jogo. Entendi. O jogo, os toques de berimbau, te dão toque para a vida. Tem um toque, o jogo não pode tocar no cara. Só o semicontato, levar na manha, marcar o pé no rosto, passar para as costas, marcar o pé no estômago. Uma cotovelada na cabeça, volta, não bate. É o jogo da negociação. Você vai pedir aumento patrão, não pode chegar lá no... Eu vim aqui hoje pedir aumento. Não é assim, você leva no Angola, na Benguela. Muito bom. Está entendendo? Uma conversa com uma garota na praça. Você não vai chegar de supetão. Você chega de Benguela. Então, cada toque te dá o toque para você se comportar. Muito bom. Pediu informação num lugar perigoso. Você vai chegar assim, meu irmão, onde é que fica a taúa? Tem que chegar com jeito para não assustar. Eu aqui perguntei na rua chegando, encostei uma passão no almoço. Por favor, por favor. Ela nem deu a minha atenção. Só me olhou assim e nem me deu a atenção. Então, eu tenho que chegar com muita educação, com calma. Estava dentro do carro. Que hoje é um perigo. Então, tem que ter um jogo de chegar. Senão não pegar de forma a ação. Para chegar aqui. Chegar no posto dizendo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Por favor. Dá para o senhor dizer essa rua aqui e tal. Então, o toque de berimbau te dá essa condição. Que não pode levar. Um assalto. Ah, eu sei lutar. Coisa e tal. Como vai reagir, meu amigo? Tem que negociar, levar na manha, se prevenir. Meu amigo, o que é isso? Pô, tal. Pô, não sei o quê. E fica na... Não é? Porque aqui chama a mão de porro. Mão de concha, mão de polvo. Que é o movimento de ataque. Amado, negociando, com gesto. E com a guarda alta e preparado. Então, os toques te dão toque para isso. Se não você erra, a situação é errada. Fato. Tem o momento. Tem a precisão. Mas tem momentos que não dá. Tem que saber ceder. Então, na vida e nas artes marciais, você tem que saber ganhar, empatar e perder. Essa coisa de invencível, complicado isso. Só não... Não é? Está vencendo. Está vencendo. Até quando? Só Deus sabe. Você viu que não dá para vencer a vida inteira. Se continuar lutando, não é isso? Então, luta. Ninguém luta para perder. Mas tem que saber perder. Aceitar é perder. Na vida também. Não pode perder a vida. Tem que negociar. Então, a capoeira tem esse jogo de corpo, jogo de cintura para a vida. Muito bom. Por isso, o capoeirista, às vezes, leva isso para o jiu-jitsu, para o maitai, para o taekwondo. Nós temos campeões de todas as lutas capoeiristas. Pedro Rizzo é um capoeirista? No judô tem vários campeões. No jiu-jitsu, no karatê, no taekwondo, no maitai. Em todas as lutas. Luta livre. Essa turma toda, Eugênio, foi capoeirista. A turma toda, ali, vários. Pedro. Primeiro é capoeira. Então, ela te dá uma visão, noção de espaço e tempo, visão periférica, malícia. Diz o camarada, é muito bom, mas tem pouca malícia. Tem que ter maldade. Malícia, manha, mandinga. É jogo de cintura para negociar, para viver. Senão, você pode perder tudo em segundos. A luta também. Não pode entrar de qualquer jeito. O adversário é perigoso. Você vai com jeito, entra firme, mas com jeito. Se partir louco, pode perder. Tudo em um minuto, como lutador. E aqui, na luta da vida, perder a vida. Então, você luta para saber. Saber o jogo. Como viver para viver bem. Eu vejo assim. Então, a capoeira não pode perder isso jamais. Sim. Graças a Deus que tem um berimbau. Que o berimbau te dá. Faz emoção, te canta. Você está machucado. Você toca berimbau. Compõe uma música falando de um amor. Falando da tua história. Você participa da capoeira. Falando de um grande mestre. Você quer homenagear? Você canta uma música para ele. Falando da história dele. O mestre se emociona. Enfim. Então, isso é uma riqueza. São várias artes. Não podemos abandonar isso. Muito bom. Você chega em um salão de festa. Tem um forró. Você cai dentro. O agafieira cai dentro também. Então, tem um jogo. Tem um jogo de cintura. Não pode ficar muito durão. Porque a vida vai levando. Vai ter que... Maler a habilidade. Então, a capoeira te dá isso. Ser capoeirista, para mim, é isso. Muito bom. Saber levar a vida. O senhor falou alguns pontos aí que me chamaram a atenção. Saber levar a vida ao toque do berimbau. A capoeira são várias artes dentro de uma mesma arte. Você ministrando uma roda. O Abadá, a gente sabe aqui no Rio, que é uma capoeira que... Como é que eu posso dizer? É uma capoeira jogada. Firme. O senhor deve ter, como mestre, comandado algumas rodas onde chegavam lá os seus melhores capoeiras e queriam botar o jogo para pegar. Quando você via que estava passando do limite, no berimbau você dá o toque e o cara já sabe que tem que diminuir o giro? Ou... Me explica. Perfeito. É ter um limite, né? Você sente que o jogo depende do ambiente. Mas está saindo já quase das regras. É. Né? Acontece, né? Tem um limite. Acontece. O sangue quente. Sangue quente. Acha que parou o golpe e o outro achou que não parou. E aquela toda. Ou acertou que não deveria ter acertado. Guarda vencida. Né? Tem isso. O ser humano... Normal. Normal, não é? Ainda mais luta. Tem que ter. Então o toque controla. O mestre dá o iê. Iê quer dizer parar. Iê. 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 Para aí. Entendi. Iê é atenção. Iê é parar. Iê é pedir a palavra para cantar. O cara começa a cantar. Iê. Aí começa a cantar. Então o iê é o matê. Perfeito. Parou. Parou. Continua. Alguém está lá. Você para, ajuda aí. Para tudo. E tem um toque também que você... Eles estão fugindo do jogo, do objetivo ali. Você dá um toque, tal, tal. Ele tem que obedecer e vir o pé do berimbau. Ah. Você muda o toque ou chama a atenção ao pobre. Ô, peraí. Você já chama aqui no berimbau. Chama no berimbau. Se não vem, porque já estão desequilibrados. Perfeito. Alguém vai rápido e tira para não virar briga. Perdeu a sintonia. É. Quer fazer um jogo mais lutado? Tem uma parte do mestre Bima, tem um esquenta banho. Ah. Esquenta banho era o seguinte. Só tinha um banheiro na academia, terminava o treino. Algum levava vantagem, desvantagem. E tinha um pega sem berimbau. Tipo, vale tudo. Dentro dos limites. Se valia cabeçada, cotovelada, projeções, choelhada. Entra quem quer. Ninguém é obrigado. Mas todo mundo queria que fosse uma briga de rua. Entendi. Uma taparia, porque não era soco direto. Tapa, costela, tímpano. Aquela coisa toda. Tem um jogo duro. Estão fazendo um jogo duro fora do toque. Fora do ambiente. Então, tem que controlar. Saiu dos limites. Iê. Para. Por favor. Não joga vocês dois mais, que já vi que não está. Bem. Joga com outro, coisa e tal. E vai conduzindo. Está entendendo? Se não, sai do limite. Sim. Porque a capoeira, você, no jiu-jitsu, você não pode dar uma cabeçada na guarda. Não. Ou tocar uma cotovelada, um soco. A capoeira vale cotovelada. Sim. Cabeçada no rosto. Sim. Rasteira. Sim. Ponto na perna, costela, na cabeça. Vale muita coisa. É fácil ficar quente, né? É fácil ficar quente. É. No calor do jogo, o cara reage. Sim, lógico. Então, tem que ter disciplina. Sim. Às vezes, a roda na rua leva esse extremo. Então, mas o mais interessante é você falar que no Iê, o cara já sentiu. Tem que parar. No toque. Todo capoeira sabe o que é Iê. Iê. Parar. Parou. 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 Tem que parar. E se não parar, quem tá mais próximo da roda, que tem a condição, não é um aluno novo. Mas um aluno novo não tem experiência. Separar aquilo ali, pode trazer problemas. Ah, chega pra lá. Tem alguém com autoridade. Ô, bicho, pô. Separa e sai. O mestre sai. Normalmente, o mestre tá comandando a roda, tocando o berimbau. São três berimbau. O berimbau de comando é o berimbau grave. Que dito o jogo, os outros acompanham. Nunca imaginei isso. Ele chama e para. Ele é o maestro. Ele é o maestro, pô. Administra a energia da roda, o tipo de jogo. Ah, que tão jogando num toque, não é? Você toca, muda o toque, joga agora. Se querem fazer esse jogo aí, vai fazer nesse jogo que permite dar a cotovelada ou a cabeçada. Deixa eu te fazer uma pergunta boba. Tem afinação do berimbau diferente? Ah, tem. Tá bom. Os três são afinados. Toda a orquestra, né? Tem uma orquestra. Então, o berimbau mais grave. O grave, médio e agudo. Perfeito. Não é? Tem os pandeiros, a tabaca. É uma orquestra. Cara, que legal. Tá entendendo? Você pode jogar capoeira sem ritmo. Se você tocar um rock aqui, eu jogo. Tocar um frego, eu jogo. Uma música, um samba, eu jogo. Dá aquele ritmo ali. Porque o ritmo motiva. Sim, sem dúvida. Mas joga também sem nada. Sim. Precisa tocar o berimbau. Agora, é um estímulo. Sim. Tá entendendo? Você faz coisas que você pergunta assim. Rapaz, como é que você fez aquele negócio? Rapaz, nem sei. Na hora, saiu. A remoção no calor. Sim. Né? Imagina uma luta ali. Você ainda tem uma música que... A música mexe com o camarada. O cara é hipinho. E o cara cresce. Tem a menor dúvida. Então, a música é fundamental. Sim. Tem música que bota o cara pra cima. O cara vai... Sim. Ele voa, ele... E tem a música cantada própria pra uma roda quente? Tem. Tem uns cantos próprios. Dá um exemplo. Pode me dar um exemplo qualquer, mesmo? Eu até citei o ritmo, o canto A Cobra Ele Morre. Ah, tá bom. Falou. Verdade. É. E... Existem vários cantos. A Ladainha é um canto da Capoeira Angola, longo, que conta uma história. Um passado. Uma história. As quadras, quatro versos ou mais, contam uma história menor. Uma provocação, um refrão. E aí, vamos improvisando em cima daquele refrão. E o corrido é a resposta rápida. Yaya mandou dar uma volta só. Cobra limote, senhor São Bento. Quero ver, quero ver, quero ver coro comer. Tem música que joga gasolina no fogo. Porra, botar essa música pra dois caras que estão querendo se resolver. É um mantra, é pergunta rápida e resposta. Rapaz, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Aquilo, 100 pessoas cantando isso na tua cabeça. Meu Deus do céu. Tem que alguém comandar isso, porque senão chega o extremo. Sim. Então as músicas, os corridos, são provocantes, instigantes. E o camarada também canta uma coisa pra você, desafiando. Ah, é? É, canta também. O cara da roda? Te joga uma letra. Não, o capoeira chega no pé do, chama pé do birimbau. Ele vai cantando e canta uma letra pra você. Ah, naquele dia não foi assim, mas hoje pode ser. Eita. Chamou pro pau. Quer dizer como é que ele quer rogar. Sim. Então, todo dia ele cantou. Ele podia segurar. Vou pegar firme, se ele esperar, vou levar na manha. Primeira oportunidade, eu entro. Não, ele já tá cantando direto. Tá todo mundo vendo. O mestre deu um aviso, ó. Isso aí não vai dar boa coisa. O outro responde. Ou então fica calado e vai pro jogo. Responde no jogo. Se tem capacidade de responder, versando, vira poesia. Disputo ali, depois vai pra roda disputar na prática. Que legal. Então, essas coisas, é bonita. Isso mexe com emocional. Mexe com emocional. Porra, só falando, já tô imaginando. O cara pode falar uma coisa e te porta pra baixo ou pra cima. Sim. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, eu costumo até dizer, lembrar aqui de um capoeirista, né? Que ele, não me recalhe, ele foi receber uma visita e ele, o visitante chegou de uma maneira inadequada. Ele cantou uma música. Não, desculpe. O cara foi fazer uma visita e o mestre, que estava sendo visitado, foi deselegante com ele. E ele foi no canto e mandou uma letra, pesada, que chegou e não foi tratado como ele gostaria. Que ele chegou de uma forma educada. Ou botou o mestre numa saia curta. Sim. Se ele não responde, fica uma situação difícil. É. Ele desafiou, né? Então, acho que a educação e o respeito é fundamental em tudo. Certo. Pra não acontecer o extremo. Saber chegar, saber sair, saber voltar. Se você deixar a porta fechada, você não volta mais. É um lugar que uma roda é boa, tem bons capoeiristas. Pra mim, é importante jogar com eles, me testar. Eles me testarem, praticar. Se eu crio um problema, não tem que crio mais pra voltar. Sim. Eu tenho que sair daqui e voltar, eu quero jogar mais. É, não quer perder o treino. E quero que eles vão me visitar também. Isso. Não é um desafio a visita. Sim. É um treinamento, é um teste. A roda de capoeira, tem uma roda que tem dez grupos, cinco grupos. Por isso que precisa ter alguém liderando. Senão, acaba tendo problema. Na academia, tem uma roda na rua, a roda na academia. A roda na academia é mais fácil de conduzir. É. Tem um recinto fechado, tem um mestre. E pode ficar mais quente. Aí deixa a coisa rolar. Sim, deixa rolar. Sim, deixa escalar. Deixa rolar. Quer testar? Os dois são bons, tem o mesmo nível. Aqui e agora. Estão afim de lutar? Corocona. Muito bom. Deixa aí, rola e vê como é que é. Às vezes um finaliza o outro, nocauteia. Aconteceu. Sim. Terminou, aperta a mão e passa para o próximo. Eu acho que é assim, eu costumo dizer. Violência é quando você subjulga o outro que não está disposto a participar disso. Quando ambos estão dispostos a participar, está valendo, irmão. Combinado não é caro. Perfeito. É? Perfeito. Então, eu acho que tem que ser. Tenham contato. Os dois estão querendo. Estão preparados. Então, vamos ver uma boa luta, um bom jogo. Vamos ver. Porra, irado. Não é? Então, isso é importante. Agora, tem que ser administrado. Pode deixar dois caras num quarto aqui, salzinho. Um mata o outro. Fato. Não é? Tem que ter alguém conduzindo aquilo. Sim. Não é? Tem que ter o respeito, a vida, não é? A integridade. Isso é fundamental. Sim. Mas você ser testado por querer testar alguém, isso faz parte do ser humano. Em tudo na vida. Fato. Nos esportes, em tudo. Não só nas artes marciais, nas lutas, não é? Sim. Mas é desafios. O homem precisa de desafios para a vida. Para se sentir vivo. Para se sentir vivo e sentir que você está se preparando. Hoje está preparado, está pronto. É. O cara também se acha a mesma coisa. Então, vamos ver o negócio, vai ser bom. É. Eu acho que não entende quem nunca conseguiu fazer, entendeu, mestre? Porque, de repente, pode ter uma parte da audiência que ouve e fala, ah, pô, mas isso não é legal. É porque, quando você se propõe um desafio e você consegue atingir o objetivo desse desafio, a sensação é muito boa e isso vicia. Você imagina, ainda mais quando se trata de você se desafiar para ter um corpo melhor, uma valência física melhor, uma capacidade atlética melhor. Quando você atinge isso, cara, poucos prazeres são iguais. Quando você ganha dinheiro para comprar um relógio, seja esse relógio, um Rolex, seja lá o que for, você está comprando a credibilidade daquele negócio. A credibilidade é do relógio, é da Ferrari. Quando você faz o seu corpo funcionar da maneira que você objetivou e, ainda mais, quando você tem alguém que você mira de longe, admira e consegue subjugar aquele capoeira que você fala, aquele cara é bom, mas um dia eu vou ganhar. Cara, isso é o máximo. Então, você imagina isso com uma dose de misticismo, vamos botar assim, que a capoeira leva consigo, porque é o que você falou e que estalou na minha cabeça. Tem música que deve virar um mantra. Você imagina, quero ver, quero ver, quero ver. Duzentas pessoas gritando isso na tua cabeça, tu ouve aquilo na roda, o desafio está na tua frente e se tu piscava em um pé na cara e tu apaga. Porra, deve ser uma emoção louca, bicho. Louca, deve ser. Então, isso não pode. Porra. Tem que continuar. Sim. Agora, tem que ser administrado por alguém. É. Não é? Se não, perde a cabeça. É, e hoje o número de capoeiristas aumentou demais. Todas as rodas hoje, uma roda assim tem 50 no mínimo para jogar. Isso é muito bom. Você administrar 50 pessoas, são 25 duplas que vão jogar entre si toda hora. Esquece. Está entendendo? Sim. Então, o jogo de compra, ele compra, ele compra, não tem peso. Não tem, por quê? Porque nas categorias, vai o subindo, tem o peso. Nós dividimos em peso. O leve é o viola. Viola é o berimbau menor, que é o agudo. Tem o médio e tem o gunga, que é o berimbau grave do comando. São as categorias de peso, vocês botaram o nome. É, até interessante os pesos pesados. O Pedro foi no último campeonato, acho que no Mundial, os jogos, né? Ele assistindo, ele é peso pesado, ele falou, camisa, impressionantes. Os pesos pesados de lutas, os mais ágiles são da capoeira. Os caras jogam o pé onde quer, dá salto mortal. Uma agilidade incrível, o cara com 110 quilos. Os caras dão salto mortal. Salto, 110 quilos, 100 quilos é mole. Eu fico impressionado com a agilidade do peso pesado. Mas é o treinamento, agilidade, o desenvolvimento que a capoeira vai dando aos poucos. São os caras pesados, administram bem o peso. E o treinamento de agilidade, soltar o corpo, se desenvolver, mobilidade. Então, isso é fundamental, a capoeira não pode perder. E quando a roda não tem peso, você tem que ter esses recursos e ter a malícia. Você tem que entrar sempre no jogo com malícia, com prevenção. A malícia é fundamental. No futebol, o cara entrou com malícia. A malícia pode vir disfarçada, com maldade, com malandragem, cautela. Então, essa palavra malícia, entre as artes marciais, é a capoeira que utiliza. Ele é malicioso, é manhoso, ali, disfarçando. Catimba. Catimba. Entra catimba na malícia. Entra várias... Para definir o que é malícia, mandinga, ele tem que ter. Porque, às vezes, o adversário você leva na manha. Não, no meio da... Tem dois lutadores que eu vi muito isso no MMA. Sakuraba e Anderson. Porra! Sakuraba carrega um peixe morto ali, na manha, saia do nada. Do nada, atirava um akimura e arrancava o braço dos outros. E Anderson ali, curtia, esquivava, todas as outras, até abusava das esquivas. E ganhou grandes lutas e está aí com o corpo intacto. Ótimas citações. Porque esquiva, numa luta de contato, eu acho fundamental. Sim. Nós treinamos muitas esquivas. Sim. Por isso tem poucos nocautos. Não é? Porque tem pontapés e golpes de mão muito rápido. Porque, se não esquivar, pegou, dorme. Então, é fundamental para a integridade e para a sua vida depois da luta. Parar de lutar, a vida continua. Sim. Dando aula, boa memória. Está entendendo? Perfeito. Todos os aspectos. Assimilar. Tem lugares que dá, mas tem lugares que não dá para assimilar. Tem lugares que não dá. Danos para o resto da vida. Fato. Então, eu acho fundamental o lutador ter boas esquivas e manha. Saber levar, não pode levar de qualquer maneira tudo. Tem que saber conduzir para ele ter mais tempo lutando. E se machucar o mínimo. O mínimo é bastante, né? Esse mínimo não é mínimo, né? Eu acredito nessas lutas. Posso citar o Anderson como exemplo. Teve aquele problema da canela dele. Mas olha as lutas todas, a forma que ele lutou. Saiu inteiro. Você nunca viu o Anderson com o rosto cortado? Por quê? Malandragem, mandinga, esquivas. Ele sempre usou muita malandragem mesmo. Até de fingir que estava... Até de provocar o cara, de chamar o cara para o jogo dele. Provocar, tirar do sério. Isso. Tapiar, levar na manha e surpreender. Preciso nos ataques, um tempo bom. É. Né? Então, é fundamental isso. Eu cito esses dois. Assim, eu como capoeirista, que é a malandragem, a malícia, que é manha, malícia, mandinga. Esses dois lutadores tinham bastante outros também. Mas eu me lembro agora... Não, mas deu ótimas citações. Os dois são mandingueiros na capoeira. Se jogassem capoeira, seriam maioros e perigosos. O Anderson jogou, joga, sabe? Perigosos. Porque ele te engana. Sim. Te engana. Você pensa que é uma coisa, é outra. Olha para ali, você olha e te pega que é outra coisa. Então, o futebol tem isso. Sim. O futebol tem muita castima, muita malandragem. Sim. Não é? Com quantos anos é o ideal para alguém começar a treinar capoeira, mestre? Olha, a partir de um ano de idade. Nós temos, com um ano, nas creches, um ano, um ano e meio. É uma capoeira de 30 minutos. Lúdico, 100%. Lúdico, coisa lúdica. Esquece luta. Sim. Levantar o pezinho. Legal. Aí um pandeirinho para a criança pegar, noção de ritmo. Animalzinho, a brincadeira, levar o pezinho, levanta outro pezinho, brinca. A brincadeira é com a capoeira. O gesto, o movimento dos animais, que é a capoeira. Ela veio dos movimentos dos animais. As artes marciais. Sim. Se os animais todos sabem lutar, cada um luta de sua forma. É. Né? Sim. As lutas também. E na capoeira tem vários golpes. O próprio meia-lua, aquele giro rodado, chama meia-lua, rabo de arraia, vem da própria arraia, que ela tem um ferrão. Tem. Ela gira e pega, mata tanto o veneno, mas a ferroada, né? Sim. Então, os movimentos, o coice, as cabeçadas. Olha, a sucuri, quando ela pega o bicho, é o jiu-jitsu por ali, ó. É verdade. É um triângulo. É de trangula mesmo. Né? Não, não, não. Pega e amarra. A zebra dá um coice na cabeça do leão que derruba. Cai no caldeado. É. Na patada. Canguru. Canguru boxeiro. Ele tem uma unhona assim, que ela dá um pé de frente, se pega aqui, te abre no meio. Então, os animais sabem lutar. Até a formiga, pisa no formigueiro. Pequenininha, vê se tu aguenta. Então, todo animal sabe lutar. Os homens foram perdendo. Os povos tradicionais, todos lutavam. Sabiam se defender de cabeçada, com mão, com os pés, com bastão. As primeiras armas, o pau, a pedra. E, com o tempo, foram se afastando. Foram aprender luta, arte marcial, shudô, karatê, capoeira, boxe. Não é? Mas já sabiam lutar. Foi perder o instinto natural. Lutar, se defender, nadar. São instintos naturais que foram perdendo. Se pegar uma criancinha de mesa e jogar na água, ela boia. Cinco anos depois de jogar, ela afoga. Então, o homem, ele foi contrariando. Hoje, ele tem que aprender de novo a lutar. Os índios, os pequenos, tem vários testes. Você subir, tem uma abelha e assanha ela e fica lá tanto tempo. Tirar a caixa de marimbondo. A mão no buraco de formiga. São testes de rituais de passagem. Nas lutas, não é? Enfim, então, eu acho que todo ser humano deveria lutar. Fazer uma arte marcial, aprender uma luta. Concordo. Nós íamos ter menos armas, menos violência, mais respeito e mais saúde. Muito bom. Então, as lutas com qualquer atividade física, que é também atividade física. Mas é defesa pessoal. Lutar. Saber usar a sua arte marcial como defesa pessoal. Porque tem defesa pessoal, arte marcial. Mas a arte marcial tem as ferramentas para defesa pessoal. Entendi. Então, era muito mais saúde, muito mais tranquilidade, muito mais respeito. Se todo mundo fizesse luta. Se fizesse luta. Concordo. Por isso que eu respeito todas as lutas. Admiro, pesquiso, respeito. Conheço os grandes mestres, os grandes lutadores. E sempre incentivo. Eu encontro alguém. Mas está você? Não vem mais competindo? Não interessa a modalidade? Não, rapaz, teve um problema tal. Rapaz, isso vence. Você pode superar isso. Está dizendo que você está novo. Você tem condição, rapaz. Vai em frente, supera isso. Um relacionamento mal resolvido. Uma intriga com o mestre ou com o professor. Uma coisa mal entendida. Um colega. Um resultado que achou que não foi justo. Ele desiste. Encontro vários desses. Eu boto para frente. Rapaz, dá a volta por cima, meu amigo. Você tem talento. Você tem condição. O mestre está novo. Ele nunca tem idade. Hoje tem. Nós temos uma competição. O máster é o Baobá. O Baobá? O Baobá. O Baobá é uma árvore africana. Aquela árvore grandona. Que quase não tem folha. Tem aqueles galhos, tipo rastafalho. É o Baobá. Ela vive muitos anos. Tem água dentro dela. É uma árvore mística, cheia de história. Olha, então, os alunos, a partir de 45 anos, a graduação são Baobá. Os mais velhos, sabedoria. Não vai ficar competindo com o moleque de 25. Não, não tem encabimento. Então, é o Baobá. E vai ter gente com 70 anos competindo. Como é a competição? Naquele estilo que você me explicou? Naquele estilo, nos toques mais lentos. Tá. E determinados os toques. Não entra aquele toque de juventude. Cada um dentro do seu limite. Porque você pode segurar o jogo com o ritmo. Por isso que você se olha ao adversário, não tá segurando. Você segura pra evitar acidente e seja confortável pra ele. O cara, ele vai jogar contra o ritmo e contra o adversário. Aquele ritmo, ele não aguenta aquele ritmo de jogo. Tem time, tem lutador que começa impondo, impondo, impondo. No meio da luta, o cara segura, segura. No meio da luta, ele tá cansado. Ele impôs um ritmo e não conseguiu continuar. Tentou que fosse vencer. Futebol, na luta, às vezes acontece isso. Direto. Então, tem que saber levar na manha. Saber lutar cansado, superar cansaço. Ter o cansaço físico depois do psicológico. São diferentes. O cara já tá saturado, não. Então, eu acho que cautela é fundamental. Sim. Pra poder ter um jogo mais durável. Um jogo mais durável. Me diz o seguinte, mestre. Esse padrão de campeonato foi a Abadá, que instituiu, ou isso é um padrão mundial pra capoeira de todos os grupos? Não, hoje tá... Eu criei essa forma. Eu pesquisei em todas formas de competição. Tinha competição de dupla. A dupla que jogava mais entrosado. Tinha pancadaria. Quase não saía capoeira. Muita canelada, bloqueio. Caneleira. Era um maitai gingado. Entendi. Não sabia a capoeira. Eu ia ficar, pô, já tem luta desse jeito. Então, tem que mostrar habilidade. O cara ter coragem. Se tomou uma queda, o jogo continua. Sim. Eu caí bem e levantei, o jogo continua. Então, as competições estão indo pra esse caminho. Não tem mais umas competições que não havia jogo. Mas parecia mais briga. Entendi. Tá entendendo? De que jogo? Porque não se fala dançar nem lutar. Claro que é luta. É jogo. A palavra jogo, ela é muito mais abrangente. Porque você falou que é um jogo, mas, pô, eles lutaram. Esse jogo foi lutado. Entendi. Você luta jogando e joga lutando. É um jogo. Fala jogar o boxe. Tem luta que é jogo. Os caras estão jogando. Tem luta que é jogo. A maioria. Tem vários lutadores que eu admiro aí, de várias modalidades. O Cobrinha, por exemplo. Ah, o Júlio de Cobrinha. Cobrinha, ele é um jogo. Vem vários aí. Sim. Ele joga no luto. O cara tá jogando. Ele roda, ele entra, ele sai, ele volta. Dá a volta por cima. É um jogo. Sim. Não fala um jogo de xadrez? Isso é um jogo. Sim, é um jogo. Jogo lutado. Tá ali, levando na manha, tira da cartola uma coisa, o cara não espera. As lutas olímpicas se tornaram jogos. 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 Não tem intenção de apagar ninguém. É quem desenvolve melhor. O MMA, eu acho que é o combate direto, mas todo mundo quer ver uma boa luta. Todo mundo quer ver uma boa luta. Fato. Torce pra ter boa luta. Sim. 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 Em todos os aspectos. Satisfaz o público comercialmente, os lutadores, os técnicos. Fato. Todos querem ver uma boa luta. Sim. Sim. Pô, perdeu. Pô, mas que luta. Que luta. Que luta. Isso que todo mundo tá procurando. Isso. O cara ganhou, porra, ganhou. Então, o rapaz que o senhor viu saindo daqui agora, o Gilbert Durin, ele fez uma luta agora contra um russo, Kimaev. Ele, eles fizeram uma luta tão alucinante. Os dois se entregaram tanto à luta, que ambos ganharam o prêmio de vitória. Quem perdeu e quem ganhou. Porque o público ficou tão entusiasmado com o combate, com a entrega dos dois, que é como se não tivesse perdedor. Ponto pra luta. Ponto pra luta. Ponto pra luta. É como a gente falou antes do jogo. Isso. E nós estamos à procura de uma boa luta, de um bom jogo, pra dar uma boa nota. É. Então, tinha que ter pontos pra luta. Perfeito. Pra ter um prêmio. Luta tal. Os dois. Porque ninguém luta sozinho. Se o outro não corresponder, não tiver altura, a luta não é boa. Não tem jogo. Tá entendendo? Então, pontos pra luta. Foi premiada a luta, não foi? Foi premiada a luta. Ambos ganharam bônus. Justo por isso, nos jogos que eu acabei de te falar, pontos pro jogo. Nós estamos em busca daquele jogo que você não esquece mais. Você sai dali querendo ver de novo. Ah, vou ver de novo. Chega de madrugada cansado, vou colocar de novo. Ah, vou ver isso de novo. E vai ficar pra história. Fato. Né? E a arte. É uma arte, lutar uma arte. Tem golpes, que é arte. Tem gol, que vira arte. Tem golpes, uma passagem, que é arte. Tem golpes da forma que você... Isso é uma arte. Isso é um golpe, isso é uma arte. Isso é uma arte. Mas não? Virou arte, o movimento virou arte. Claro que é arte marcial. Mas é arte. É arte. Você tem que ter um dom artístico pra fazer o negócio. Ou ter desenvolvido isso. Uma pedra vira uma arte. Um pedaço de pau vira arte. Um gol vira arte. Um gesto, movimento vira arte. Basta ter o toque e a sensibilidade do artista. E toda luta boa... É. Porra, o público fica... Todo. Muito bom. O dono do negócio. Todo mundo. Nós estamos aqui em busca de uma boa luta, de um bom jogo. Eu saquei isso antes e coloquei na nossa competição pontos pro jogo. Muito bom. Eu cometei o erro na minha luta. Você que me deu. Eu cometi o erro com você. Então, eu perco dos meus pontos. Eu vou pra jogar com outro camarada já com pontos menos. E você levou vantagem. Que eu errei. Atropelei a regra. Comentei falta. Cometi falta. Tá entendendo? Sim. Em busca de um espetáculo. E do camarada bom. E não tem zebra também. Porque você vai acumulando os pontos. Não tem zebra. Ah, o Azarão ganhou. Não. Não tem Azarão ganhou não. Só ganha os melhores. Sim. Vai jogar com todo mundo. Se o cara não tem, eu vou levantar ele pra ele fazer uma boa luta comigo. Vou fazer de tudo pra esse cara lutar, que eu quero ganhar pontos. É um dia de competição ou só um dia? Um dia inteiro. Dois dias. Depende. A gente tem 600, 800 atletas. Competido. Leva dois dias. Tem eliminatórias. Agora mesmo, convidar, aproveitar a oportunidade, de 25 a 28 de agosto, tem os Jogos Brasileiros. O Brasil inteiro vem pro Rio. Vai ser lá no centro de treinamento. Quero lhe convidar também. Fica em Cachoeiras do Macacu. Tá. Na Agro Brasil, que é o bairro. É uma fazenda. Eu conheço. Onde eu tenho lá um centro de treinamento. Tem vários dojos, vários galpões que dá pra treinar até 500 atletas. E vai ser ali o... Lá vai ter seminários, cursos, aulas e eliminatórias. Estamos decidindo onde vai fazer o final. Porque lá o público é muito grande. Sim. Nós estamos vendo onde vai ser as finais. Mas as eliminatórias é lá. E nós fazemos várias. Porque eu tenho uns cinco salões. Eu faço cinco competições simultâneas. E vai eliminando, eliminando, eliminando. Porque o brasileiro é muita gente. São dois dias de competição. Ah, vou tentar ir lá de qualquer jeito, cara. Levar meu filho ainda. Vou convidar pra você assistir. Ele se amarra. E aí vamos marcar. Nós temos dois lugares. Mas não tá certo. Não vou divulgar a final. Tá. Mas vai ser Brasil? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. 25 a 28 de agosto. Não, as finais. As finais no Rio de Janeiro. Tá bom. Só precisamos... Confirmar o local. Confirmar o local. Porque eu tenho dois lugares. Tenho um muito bom em vista. Não quero divulgar agora pra não confundir as pessoas. Precisa assistir. Sim. Ter a oportunidade de assistir o jogo. Você vai ver. Jogos fantásticos. Fica na memória. Jogos lutados. Firme. Perigosos. Sem acidente. Jogos, às vezes, que derram quedas incríveis. Pontapés incríveis. Esquivas fantásticas. E nós fazemos. Como tem a melhor finalização, a mais rápida, nós temos premiado também a melhor esquiva. O melhor improviso. O que seria um improviso? O cara tomou a queda. Nós tínhamos uma roda redonda num palco. Um metro de altura com alguns tablados embaixo. Tapetes, tatame. O cara tomou uma queda, deu um salto e voltou. Na roda de novo com um salto. Caiu e voltou. Isso é um improviso. Isso é um improviso. Levantou. Cai de cabeça. Dá uma volta. O bom gato cai em pé. Então, é um improviso. Esse cara merece o prêmio. E a melhor esquiva. Você sente que o golpe, ele saiu. Você nem sabe como ele saiu daquele golpe. Esse cara merece. Um incentivo com a saída dessa. É a melhor esquiva. Que é traumatismo. Por quê? Você pode bloquear golpes. Depende se... Pontapé você tira. Mas a meia lua, você joga o seu peso com a velocidade, com o calcanhar. Uma das partes mais duras do corpo humano. Quebra braço, tira o ombro fora, pescoço, queixo. Onde pega. Já saiu algumas no MMA. Sim. Eu estava pensando nisso aqui agora. A maioria delas pegaram de sola de pé. Quando pega o calcanhar, é um abraço. Quando pega o calcanhar, é traumatismo feio. Porque não dá para parar. Depois que você para, o soco segura um pouco a pancada do pontapé. Mas o rodado, depois que sai, não tem mais. Não dá como parar. Se não sair ou entrar, para não tomar o golpe, já era. Então, a capoeira é obrigada a ter esquiva. Sim. Porque o golpe, um dos golpes principais é a meia lua. É o rabo de arraia. Não dá para bloquear. Então, tem que esquivar. Ou para trás, ou entrar, ou entra, neutraliza. Ou esquiva. Não dá para ficar na frente. O cara se assusta, faz assim e ela entra. Quebra tudo. Às vezes pega a sola com o calcanhar. Mas quando pega o calcanho, mesmo o queixo, qualquer lugar, a cabeça, traumatismo crâniano, já aconteceu. Já vi de lutador bloquear e com bloqueio sai tonto ainda. É, porque pegou no braço, que não há parte muscular, coisa e tal. Mas se pega num lugar... Quebra. Quebra. É um golpe que a saída é entrada ou esquivar. Você antecipa que tem que ter um bom tempo. Isso que eu ia falar agora, tem uma galera da capoeira que quando o cara, o capoeirista, o cara, uma pessoa normal como eu, eu só vou ver o chute rodado vindo quando rodar. O cara, no quadril do adversário, já está se antecipando porque ele sabe que o cara vai rodar. Eu acho isso fantástico. Pois é, ele não é um golpe que chega aí atacando. Você vai num golpe tal, tira a tensão e vai finalizar com ele. Você está meio tonto, cai ou não cai, se soltar e... Um abraço. Que é um golpe fulminante, mas você não pode botar em primeiro plano. Você tem que saber como conduzir. Porque a capoeira tem três golpes importantíssimos. A rasteira, que é o desequilíbrio, porque ele está caindo e você está finalizando. A meia lua e a cabeçada. A cabeçada é tirá-lo. O MMA da luta quase não vale a cabeçada. Não vale. É o queixo, no rosto, onde ela pega. Então, esses três golpes são características da capoeira. Cabeçada, meia lua e rasteira. Claro que tem a benção, todos esses pontapés. Mas esses três caracterizam a capoeira. Curta distância, cabeçada, meia cotovelada, a meia lua e a rasteira em qualquer pontapé. Passapé na base, na ginga. Sim, eu já vi muita gente se machucar. Inclusive, aqui em Niterói, teve um acidente lamentável. O rapaz morreu há muitos anos atrás. A ponteira na linha de cintura ali. Tá bem. Porra, é muito... É bravo. Porque quando o cara dá certinho na pressão, meu irmão... Ela é muito forte. É um tiro. É um tiro, é um tiro. É um gol perigosíssimo. Perigosíssimo. O rapaz morreu. Você tem que tentar, se for bloquear, você tem que girar e sair o quadril. Sair da frente e botar. É difícil bloquear. É difícil. Não, e tem que tirar o quadril. sair de... Fuga de quadril. Em pé. Gira para ela passar. E você vai desviando para entrar. Se tentar enfrentar... Um abraço. É porque o pé chega antes. Chega antes com uma potência incrível. É. E numa... Complicado. É um golpe. Claro, ela não é tão característica. Sim. Porque tem no Mai Tai. Sim. Tem no Karate. Sim. Tem várias lutas também. Porque o capoeirista faz bem voltando da ginga. Ela xinga e tira de entrada e tira em entrada. Isso. Ele fim de uma meia lua e dá uma ponteira. Porra. É muito bravo. Essa ponteira que o Anderson deu. É, no Vito. No Vito. Foi uma ponteira. É. Tiveram várias ponteiras já. Está entendendo? Sim. É um golpe fatal também. É fatal. É. Mas o melhor golpe é aquele que surpreende o adversário. Que ele nem vê chegando. Não é? É. É. Pode até ser... Esse golpe que o adversário não vê chegando no Calteia. Porque ele não tem aquela... O corpo, quando vê o golpe chegando, dá aquela travada. Aquela... Opa! Está vindo. Quando você não vê, é um forte abraço. Não precisa nem ser muito forte. Vai derrubar. Pois é. Eu acho que, como eu disse antes, as esquivas são fundamentais. Boxe, inglês. Boxe cubano. Capoeira tem que ter esquiva nessas duas lutas. Senão, seu final vai ser triste. Não tem... Jogar o boxe e capoeira sem esquiva é impossível. É verdade. É verdade. Não dá. Não dá. Então, é fundamental. Eu acho que o MMA... Treinarem mais esquivas vão evitar acidentes graves. E o lutador tem uma carreira mais longa. Ainda acompanha o MMA até hoje? Eu acompanho. Às vezes, lá é complicado que eu estou no campo, né? Mas sempre vejo. Depois, vai tudo para o YouTube, eu vejo. E joga ainda uma capoeirinha na roda? Jogo, treino. Eu dou aula todos os dias. Treino pouco. Algumas lesões. Mas eu sempre treino meu treinamento. O Pedro me falou... Passou um rogamento. O Pedro me falou que o senhor foi na usina e fez uma... Fez um jogo diferente lá, onde não valia a perna. Como é que... É, na realidade, é o seguinte. Eu criei alguns toques. Tem os toques da capoeira tradicional, os toques da capoeira regional, do Mestre Bimba. Então, o meu trabalho são 50 anos. Eu cheguei aqui em 72. 2022, são 50 anos que eu moro nessa cidade. Minha vida profissional começou aqui, daqui para o mundo. Não é? Então, fui desenvolvendo as formas de treinamento. Esses treinamentos foram virando uma forma de jogar, de lutar. E eu criei alguns toques adequados para isso. Então, nós temos os golpes. Os golpes com a sócia da mão, a escala, a cotovelada, a cotovelada, todas as formas de cotovelada e as cabeçadas. Se chama galopante o tapa. Galopante. O concha. O tapa no rosto, na costela, a escala. E aí, eu criei um toque chamado gingalopante. É gingando e batendo de mão. Todo tipo de cotoveladas, cabeçadas e golpe com os braços, com a mão. Com as costas da mão, palma da mão e ginga. Você não pode dar quedas nem pontapé. Que é para o camarada melhorar a mão e as esquivas. E vale a cabeçada. E vale a cabeçada. Porra. Senão, vira a boxe. Sim, isso que eu pensei. O cara vai treinar o boxe e vem no boxe. Mas é boxe, não vale a cotovelada nem a cabeçada. Tem a vantagem do boxe, mas e a cotovelada e a cabeçada? O maitai não tem a cabeçada, mas tem a cotovelada. Tem a cabeçada, a cotovelada e os golpes de mão. E a ginga. E tem que treinar muitas esquivas. A mão é muito rápida. E se o cara plantar e parar de gingar, você dá um iê? Não, ele pode parar com o pé atrás e fazer o jogo. Aí o outro ginga. Começa a gingar, dando volta nele, se movimentando, ele se torna um alvo fixo. Porque é gingado. É um jogo de capoeira. Ele pode ficar parado. Mas ele vai ficar ali, um alvo fixo e plantado. Ele não está jogando. Não está jogando. Ele tem que jogar. Então é para melhorar a mão do capoeirista. Entendi. Melhorar as esquivas, curta distância. Todos os golpes de mão, tem com mão aberta. Tem com mão fechada. Treinamento para defesa pessoal. Chama-se mão de pilão. Mão de pilão. Você viu o pilão? Soca, bate o pilão. A mão é assim, não tem dedo. É um aqui e outro lá. Então, mão de pilão. Todo golpe, barco, direto. Todos, mão de pilão. Isso é mais da defesa pessoal. Bater saco, bater luva, com mão fechada. O jogo não vale. É mais para defesa pessoal, para combate. Queda. Você derrubou, marca a pancada. Se ele segurar a perna ou tentar, você joga o joelho e tenta bater. Porque o joelho no peito, na barriga, no quadril, chama-se cruzo. É uma defesa de rasteira. O cara vai chutar como um maitai. Chuta e levanta o joelho. O cara vai dar uma rasteira e você trava com o joelho. Chama cruzo. É um golpe daquela luta chamado batuque. O cara ia dar banda que travava o joelho assim. Sim. E vai no meio da canela. O cara cai ou quebra. Então, essas quedas, você derruba o cara, joga o cruzo e marca a mão. Começa de novo. Se ele estiver preso na perna, segurando, te levando, puxando, dá a cotovelada e a cabeçada. No gingalopante pode derrubar, não? No gingalopante, não. Mão, cotovela e cabeça. Só mão, cotovela e cabeça. Tem outro jogo com pau. Com bastão. O tamanho do arco do birimbau. Porque todas as lutas, a luta com bastão, no mundo inteiro tem. Sim. Europa toda, África, tudo. Então, é o pau com a poeira. Você ginga com ele aqui, movimenta e ataca de paulada e de furada. E golpes de capoeira. Ele responde lá também. Então, é um jogo do pau-capoeira. Que tem um jogo do pau-português. Aqui nós temos no sul-fluminense, no quilombo-São José, ainda tem uma luta de pau. É mesmo? Luta de pau, é. Então, tem várias lutas de pau. Eu vi muita luta de pau. E a paulada sempre atacaram os capoeiristas de paulada. Bastão, porrete, vara. O maculelê vem daí ou não? Não, o maculelê já é outro. É o bastão pequeno. Sim. Então, é uma luta de pau. Para você melhorar a estocada, a paulada, esquivar e atacar. E também bloquear. Entendi. A paulada. Tem um tipo de toque. Tem um tipo também, você com os pés cruzados. A luta, você não pode juntar os pés, muito menos cruzar. Mas essa aqui é feita cruzada. Para melhorar o equilíbrio e a coordenação. Chama-se jogo cruzado. Quando você trabalha os dois hemisférios, pé e mão cruzado, você trabalha os dois hemisférios simultaneamente. E eu quero até aproveitar, eu trouxe aqui um livro de um aluno nosso, que ele é neurologista. Que maneiro. Capoeira se joga com a cabeça. Animal. Isso aqui é um birimbau, uma coluna. Capoeira se joga com a cabeça. Capoeira é neural. É um neurologista. É marro. E esse jogo, isso é seu. Oh, obrigado, Néstor. Esse jogo cruzado, você melhora o equilíbrio, a coordenação. Você tira um pontapé com os pés cruzados. Quando você afasta a base, bota o pé atrás, sai com uma potência incrível. Como é que é? Repete. Você juntando os pés, chutando cruzado. Você faz o movimento todo cruzado, né? Aham. Pé e mão cruzando. Você consegue trabalhar os dois hemisférios e desenvolver os equilíbrios. Certo. E você não pode olhar para o chão nem se olhar. A tendência é olhar para o chão para ver se você está com o braço igual. Você tem que sentir, olhar para frente e desenvolver essa qualidade. Quando você vai para o jogo normal, sai com muito mais facilidade, muito mais consciência. E pessoas conseguirem fazer movimentos que antes não conseguiam fazer. Entendi. Que é um jogo neural. Deu uma desbloqueada, né? Deu uma desbloqueada. Só muito cara encurtado, quadril preso. Não consegue chutar, tirar um pontapé da frente, uma coisa assim. Então, esse jogo cruzado. E fui desenvolvendo vários jogos. Tem um jogo também que se chama Silvestre. Como é? O jogo Silvestre é com o movimento dos animais. Você vê essas ginásticas. Ginástica natural, bioginástica. A capoeira natural, perfeito. A capoeira já faz isso. Eu faço isso há 40 anos. O macaco, pulo do gato, que eu pulo para trás, sim. O bote da cobra, o pulo do macaco, o rabo de arraia. Eu faço um treinamento só com esses movimentos. Tem um toque específico. Onde você desenvolve também várias habilidades. Coordenação, equilíbrio, força, resistência. Estamos em jogo com o movimento dos animais. Você tem uma coordenação incrível para fazer o movimento do animal. Então, eu fui desenvolvendo toques para cada tipo de jogo. Um jogo acrobático. Você tem que jogar e colocar acrobacia no jogo. Não é fazer acrobacia e botar o jogo dentro da acrobacia. Você faz o jogo, a luta, e vai buscando a oportunidade de fazer uma acrobacia no tempo sem você me pegar. Entendi. Não pode dar uma estrela, uma U na sua frente. Você implantado aí, você vai me matar. Quando eu tomo uma rasteira, você está caindo, eu dou um salto mortal. Você está levantando, eu estou atacando de novo. Então, eu descobri o tempo para mostrar a habilidade. Já que o capolista tem essas artes, ele tem que explorar elas. Tem um jogo para você explorar. O cara para numa mão, dá cinco voltas aqui. Dá a cabeça, mostrar a arte com o corpo. O seno vai ouvir o circo. O cara fazia coisas incríveis. E tem mais uma particularidade. Todos esses saltos, você vê em ginástica, no circo, o capoeira faz. No chão duro, não pode botar as costas, a bunda, nada no chão. Hip hop, bota as costas. Ginástica dá o rolamento, tudo. A capoeira no chão duro, não pode botar as costas, a barriga, muito menos a bunda no chão. Olha, o senhor falou agora uma frase. Então, isso é arte. O senhor falou uma frase que eu falei para a minha esposa. Uma vez, a gente foi ver o Circo de Solé, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro. Ela trabalhava no Bradesco, arrumou ingressos, a gente foi. E aí estava rolando, é um espetáculo bonito. Mas eu falei para ela assim, tem capoeirista que faz muito mais coisa que esses caras aí. Ela falou, impossível. Eu falei, não é. O capoeirista, o cara está aqui, vai dar um AU. O AU vira uma ponte. E quando você acha que a ponte vai completar, o cara não para o pé. E volta. Você fala, o que é isso, cara? Não tem um core, não tem um abdômen, é uma mola, bicho. Você fala, porra. Tem vários capoeiristas hoje no Circo de Solé. É mesmo, é? Essas artes da capoeira, como eu lhe disse, saíram da capoeira tocando berimbá, vatabaque, grandes percussionistas que tocam, os maiores artistas da música brasileira e tocando no mundo. Que legal. Saíram atores. Não é? Gasola, por exemplo, era capoeirista quando foi fazer o teste. Estava na Europa. Quando ele foi fazer o teste para a Cananga, do Japão, entrava comigo, eu disse, poxa, eu tenho que interpretar, cantar, lutar e jogar. Eu digo, rapaz, vai lá e joga a capoeira. Ele fez um solo de acrobacia, tocou, cantou, demonstrou luta e entrou. Sim. E foi o artista principal da novela. Sim, ele falou aqui. Então, como tem um ator, tem percussionista, tem no Vale Tudo, tem no Jiu Jitsu, tem em todas as áreas das artes da capoeira. Como são percussionistas, são marco ruas. Sim. São gasola, sai... Um Pedro Riso. Um Pedro Riso. Então, é a magia. A capoeira tira da cartola. Ui? Para várias coisas. Não só para a luta. Tem cara que não dá para combate. Você sente que ele não é luta. Vai desenvolver uma arte boa. Ele faz luta, faz bem, mas ele não é um lutador. É. Não quer ser lutador profissional. Perfeito. Que, para o Vale Tudo, não é o melhor daquela luta. Não. É o que está mais preparado naquela luta para o Vale Tudo. Sim. Aí o campeão de tal luta, ali é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Vai ajudar, mas não resolve. Não é a solução, não. O lutador, ser lutador, viver de luta e combate, é diferente de fazer uma luta. Perfeito. Não é? Sim. Então, a capoeira, ela tira da cartola um artista para o Soleil ou para o MMA, lá para o UFC, tira para o show, o cara que toca com o Zeca Pagodinho, um artista qualquer desses aí, Cebolinha, tocava com o Simaia, tocava com todo mundo, percussionista, começou a tocar na tabaco comigo, o Pandeiro, hoje é um grande percussionista. Como sai um ator, sai um percussionista, sai um lutador de MMA. E sai outro para o MMA. Isso aí. Isso é a condição, essa arte, essa riqueza. Nós podemos deixar de fazer isso. Nem deixar de falar. Deixar de falar e achar que é só um esporte. Ah, é um esporte. Capoeira é um esporte. Assim, não. Capoeira é vaca, irmão. Dá leite, dá couro, dá carne, dá tudo. Não é? Se aproveita tudo. Se aproveita tudo. Até o berro. Você tem que ir para a cozinha. Toma um susto. Você é um boi. Já viu as cozinhas? Muito boi. Então, isso que é a riqueza. Mas a capoeira, ela não é assim, porque ela quis ser assim. A necessidade fez a capoeira ser assim. Teve momentos que a capoeira tem que disfarçar em brincadeira, lúdico ali. Você virou as costas, o cara começa a ser na luta e combate. Então, ela consegue esconder a luta. Faça um jogo no chão aqui, enrolando igual a duas cobras, você não vê luta ali. Daqui a pouco você começa. Depois eu fico no chão, o outro ataco, eu tenho uma queda, projeção. Rapaz, como é que você saiu essa queda aí? Ou um pontapé perigoso saindo do chão. Então, de qualquer posição, ataque. Então, essa riqueza foi a necessidade que fez o sapo pular. É. Foi a cobra que fez o sapo pular. Nessa pandemia, tivemos que se virar. Nos virar de várias coisas, virar de para lá e para cá. Online. O jogo de todas as formas. Eu achava, hoje eu dou aula dessa forma, descobri técnicas, formas de dar aula, dou aula para o mundo inteiro. Imagina, não vou parar de dar aula mais nunca. Eu vou dar aula presencial, mas vou continuar. Porque o cara que mora em Londres, mora no Japão, vem aqui uma vez por ano, às vezes, a situação está brava. Agora, você lida com ele direto. Ele está todo dia. Você não vier esse ano, ele treina todo dia. É. Então, vem uma coisa, vem para ficar. E descobrir formas de treinar, até competição online. Já fizemos. Muito bem, né? Ensinar a tocar berimbá, o cara está lá. Israel aprende a tocar, toca aqui, ele vai aprendendo lá. Toca aí agora. Corrijo. Então, ficou bem mais fácil. Sofremos. Fiquei dois anos e meio. Aí comecei a fazer as aulas, competições, e apresentações online. Hoje, é híbrido. Nós fizemos agora encontros femininos, eram duzentas e poucas mulheres. É o décimo terceiro encontro feminino. Foi a semana passada. Online e presencial. Híbrido. As meninas que não puderam vir, participaram. Então, é uma forma que veio para ficar. Está todo mundo querendo se abraçar, ver. Mas e o que não pode vir? Vai perder? É isso aí. Deixar de treinar, deixar de assistir? Então, vamos buscar outros caminhos. Eu fui descobrindo outras formas. A diversidade transforma, né? Eu não dava aula de birimbau só quando eu ia. Caramba. Eu ia lá, o mestre dá aula de birimbau para a gente, coisa e tal, dava. Agora eu dou daqui. Irado. Tem muitos alunos só de birimbau, iniciante, iniciado, avançado. Então, abri o leque. Não é? Então, você tem que aprender. Eu digo, fazer uma limonada doce de um limão azedo. Capoeira é isso? Capoeira é isso. Por isso que as pessoas dificultam. A capoeira é jogo, é dança, é luta, é esporte, é o quê? Capoeira é uma arte que engloba várias artes. Eu digo as artes da arte capoeira. Artes marciais. Às vezes, as artes marciais, arte marcial, é uma arte marcial. Nasceu para a guerra, para lutar. Sim, a capoeira é uma arte marcial. Lutou na guerra? Sim, lutou no Paraguai, guerra do Paraguai, mas ela lutou, vem lutando, defendendo os povos. Oprimidos da época. Oprimidos da época que foram trazidos para o Brasil, forçadamente. Essa luta continua até hoje. Preconceito, racial, social, cultural, religioso. Os caras continuam lutando, é uma estratégia. A capoeira, a luta não é só o combate, não. tem uma luta por trás, na manha, por isso que tem que ter a malícia e a manha. Você tem que saber conduzir, agora não dá para enfrentar. Eu vou levar a manha aqui e vou enfrentar ali na frente. Está numa desvantagem, é a situação do asfalto, do asfalto, do assalto. O cara luta, sabe se defender de tudo. O leigo tem essa visão, mas sabe que não é bem assim. A surpresa e vida só tem uma. Não é isso? Embora, tudo bem, fica inutilizado. Putz, esquece, nem fala. Então tem que pensar isso. Todo dia, você se prepara. Já tive algumas situações de vida de ter que negociar. Negociei, saiu tudo certo. É a melhor coisa você fazer. Não tem saída, vai morrer, morre lutando. É. Correu, o bicho pega, fica o bicho come, ele vem me comer durante, até ele me comer, eu vou enfrentar ele. Mas, esse jogo, essa forma de pensar, negociar, para a vida continuar, é fundamental. Não é? Porque eu acho que luta, se ganha lutando. Briga, se ganha evitando. Porra, perfeito. Combate, luta, tem regras, tem tudo. Briga não tem regras, não tem momento, tudo. então, evita isso. Luta, se ganha lutando, briga, se ganha evitando. Não tem saída, tentou de todas as formas, vai se defender. Não é isso? É a forma que eu penso. Então, a negociação está sempre com você. Negociar. O jogo. Tem que ter o jogo. Não é lutando, nem dançando, que você vai resolver. é jogando, conversando. A conversa é um jogo. Essa conversa nossa aqui é um jogo. A conversa é um jogo. Vai lá, responde, e volta, vai lá e volta de novo. E mantém a conversa. Mantém a conversa, mantém o sentido. É um diálogo. E as pessoas têm que dialogar. Hoje, o mundo está violento, as pessoas não têm paciência mais com nada, em fila. As pessoas estão atirando uma na outra. Atirando. Sabe, pessoas, então, você já sabe disso, você tem que chegar com sorriso, a fisionomia, relaxar e tentar tranquilizar. Eu já tive situações difíceis. Eu posso contar uma passagem aqui? Por favor. Para você, na minha casa, eu moro em casa, e descuidamos o fundo, meio baixo, e entraram três camaradas armados. Tem uma senhora que trabalhava conosco, ela chegou e foi no quintal abrir. Aí, quando ela chegou lá, eles renderam ela. Enforcaram ela, gravatearam e trouxeram ela para dentro de casa. Eu vinha do quarto para a sala, na cozinha, enquanto ela enforcada, e a arma apontada no meu rosto. Caraca. Encostou aqui, três, numa cozinha, esse espaço aqui. Eu digo, vi a morte, com minha família. Eu pensei logo na minha filha, minha mulher, digo, vou morrer hoje. Em pouco tempo, passou um filme, parecia duas horas. e eu tentando negociar com os camaradas. Por que que é? Acalmei a senhora, que ela estava chorando, enforcada. Calma, calma, calma. O que vocês querem? O que vocês querem? Por que, amor? O que vocês querem? Qual o problema? Me diz o que vocês querem. Vamos conversar. O que vocês querem? Os caras, nervosos, assim, agoniados, em capuz, três, numa cozinha. Digo, vou morrer hoje, mas eu não vou ver. Pensei logo na minha família. A honra da minha família. Eu morro hoje, mas eu não vejo, vou tentar de todas as formas, mas eu não vou ver uma covardia com minha família. Isso. Né? A minha mulher notou, no quarto, precisou falar e gritar na janela, grado, não podia sair pela frente, mandar, às vezes, em cima. E eu negociei com os camaradas, conversei. O que é que eles queriam? Por quê? Não abaixaram a arma. Vocês querem o quê? Não. Eu me olhava, acalmei a senhora, fui conversando com eles, conversando, relaxaram. O que é que vocês querem? Porque a minha mulher, no começo, não saía. Eu até aguardava aqui. O que é que vocês querem? Qual o problema? Calma, dona, calma. Minha senhora. E aí, negociei com os caras. Eles me perguntaram onde é a saída, a porta a porta, de que porta. Eu pensei que era a porta do quadro. E agora que vai ter problema. A porta a porta, era a porta de saída. Saíram pelo fundo, pularam o muro e fizeram assim para mim. Eu não sei se me reconheceram. Ou estavam em fuga. Em fuga, em uma situação difícil, meu amigo. A voz sumiu. Me deu tranquilidade, respirei fundo, abri a mão, levantei a guarda e calma, calma, calma. Fui acalmando a senhora que ela estava nervosíssima. Ela nunca teve uma situação dessa. Acalmei. Os caras sentiram que eu estava a fim de negociar. Eles estavam em fuga para algum lugar. Não me pediram nada. Podia aproveitar e pedir. Qualquer coisa, me dar dinheiro, isso, aquilo, valores e não sei o que e sair. Olha, fica tranquilo que vai com Deus. O último pulou o muro e fez assim. Eu falei, mas o trauma ficou. Fato. Com o tempo, com a família, com toda a situação. Se eu dou uma de valente. Você está doido. Morria na hora e como é que ia ficar a minha família? Foi daquilo ali. Sim. Então, você tem que... As situações na rua, de várias, você tem que estar preparado. Hoje, tem que sair com o espírito preparado para negociar malícia amanhã, saber chegar, saber sair. Autodefesa, defesa pessoal, não é chegar. O combate é evitar acontecer. O horário, a chegada, notou alguma coisa, dá mais uma volta, liga, pergunta alguém. Será que vale a pena eu ir lá? É, vale a pena, vou voltar, em casa, na chegada, isso em qualquer bairro. Zona Sul, Interói, qualquer bairro. Os mais, outros menos. Então, você tem que estar preparado para isso, com o espírito de negociar. Claro que tem a honra da pessoa, não é? Você vai, você está ali pronto, se for aqui, você está pronto, mas você está pronto para evitar. Em primeiro lugar. Primeira coisa é evitar e a vida, e continuar que ele vá para longe. Então, a luta me deu essa condição, saber respeitar, saber chegar, saber sair, calcular, pensar em segundos, tempo mínimo, da decisão que você vai tomar. Não é? Sim. Então, por isso que eu valorizo as artes marciais, valorizo as lutas quando é bem orientada. Sim. Não é? pessoa que sabe dos limites, tem experiência porque tem os grandes lutadores, os campeões e tem os mestres. Um campeão, não é um mestre, ele pode se tornar. Os mestres, não precisa ser um grande campeão para ser um mestre, nem sempre um grande campeão pode se tornar um mestre. Mas o mestre tem que ser líder. Agora, quando você é orientado com uma pessoa com experiência de vida, experiência na modalidade, conhecimento da vida e das coisas, das artes marciais, pode orientar muito bem as crianças e os jovens. Sem ter sido campeão. Não precisa ser um grande campeão. Concordo. Nem sempre ensinar é uma coisa, lutar é outra. Concordo. Me lembrou muito o que o mestre Silvio Bering falou agora, o que você vem falando. Grande mestre. Grande mestre. Grande mestre. Ele dá um curso onde, ao final do curso, a surpresa de todo mundo é que ele simula uma situação de possível combate, só que o que ele quer tirar dos alunos não é o quão eficiente você pode ser no combate, e sim sua capacidade de evitar que aquele combate aconteça. E resolver. Isso. Capacidade de resolver aquela situação. Eu conheço o Silvio, um grande... Ele falou que, num dos cursos que ele ministrou, o cara que menos se dedicava a parte física do curso, que foi o primeiro que ele escolheu pra tentar... Testar o cara. Vou testar esse cara que esse cara zoou o curso todo. Meu irmão, eu tô com a situação aqui, como é que você evita? Ele falou, o senhor não quer fazer isso. O cara quebrou ele, ele falou, putz! O cara sabe das coisas, então... Você vê que ele é um cara faixa coral, é um grande mestre de jiu-jitsu, mas ele sabe que o fator surpresa do cara que chegou com a maldade, ele sempre dá um passo na tua frente. Então, o negócio é evitar. E você que luta e que é seguro de saber que aquilo ali não fere você e a sua honra, você quer mais é que ele vai embora, meu irmão. A vida continua. A vida continua. Exatamente. A noção da vida, o prazer da vida, de viver. Você não pode expor tudo isso. Porra. O camarada, tudo bem jovem, avoado, o cara tem filhos, tem uma vida pela frente, tem uma profissão, valores, e botar tudo ali em jogo de uma hora pra outra por causa da situação dessa. E nego põe. Não tem sentido. Por causa de um olhar, às vezes as pessoas põem. Tá olhando aqui, tá olhando aqui, morreu. E hoje, tá olhando aqui, nada, irmão. Obrigado, valeu, e aqueles que não fazem nada, que não tem coragem, capaz de fazer coisas, que tá devendo. Então, eu acho que tem que ter esse limite. Hoje, as lutas, as pessoas falam muito da defesa pessoal, a autodefesa. Eu trabalho também com capoeira, autodefesa, capuristicada, porque chega um momento que as coisas são parecidas, as situações são as mesmas, pega por trás, pela frente, na borda, puxa uma arma, uma cadeira, essas situações. Então, você vai levar, depende da situação, pra seu conhecimento marcial, da sua luta, e direcionar a situação. Se é num tumulto, cheio de gente, num baile, numa festa, na praia, são situações diferentes, que você pode reagir de formas diferentes. Dentro do carro, automóvel, fechado, esse cara tá na porta, você dentro, como é que você sai? Então, tem várias situações que você tem que... se preparar, te pegou de surpresa. Então, a melhor coisa é tentar negociar. Mas não é meia hora, não, negociar em segundos. Aí o cara pensa, não, mas não dá tempo, mas é o tempo mínimo. A sua posição, fisonomia, e tentar controlar e tranquilizar o camarada, é diferente. Você demonstrar que tá com medo tremendo dele, pode ser até uma estratégia. Mas a surpresa tira você. Tira. Não é? É. Então, se você não se preparar pra isso, eu costumo dizer, capoeira, como eu disse, é o que o momento determinar. O momento determina a situação. Em situações que a negociação não vai funcionar, você vai lutar. A luta não vai funcionar, só no último caso. Já tem o extremo. Aí vai entrar. Mas não resolve. Fato. Porque a vida tá em jogo. A vida é tudo, né, meu amigo? Porra, é... É o maior barato acordar e ver um dia de sol e falar mais um dia. É bom demais, né? Mais de verão. Porra, eu amo. Eu sou apaixonado pela vida, cara. Perfeito. Apaixonado. E as coisas que a gente faz, né? Eu gosto da minha arte, eu gosto da capoeira. Me faz a cabeça como atividade física. Porra, é bom demais. Como luta, como esporte, como defesa pessoal, como a filosofia de vida. Saber chegar e sair. Subir uma comunidade, um morro, o cara que é perigoso, você sabe saber subir, saber chegar, saber pedir informação. O carro enguiçou numa jogada perigosa, tem que saber sair do carro, saber como negociar, procurar alguém. Tem que saber, tem que ter jogo de cintura. Você não pode ser durão. Mostrar todo, sem jeito, um peixe fora d'água. Perfeito. Então, a vida é isso. Você tá sujeito a isso. Em todos os campos. Você vai negociar no matrimônio todo dia, você vai negociar no seu emprego, você vai negociar na rua. Todos os dias é negociação. É negociação o tempo todo. Você vai negociar com sua saúde. Porra, eu vou comer isso? Melhor não comer e tal. É o que o senhor falou. Porra, que fique de filosofia de vida pra todo mundo que estiver assistindo a gente, bicho. A vida é uma negociação e capoeira te ensina a ser maleável. Uma filosofia pra vida. Maravilha. Serve pra briga? Serve. Mas ela serve pra vida. A briga é em última instância. Obrigado. Obrigado. E o que significa capoeira, mestre? Tem tantas versões pro nome? Uma arte. Não, não. Eu digo a etimologia da palavra capoeira. 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 Do mato. Em Portugal, capoeira. Capoeira. Gaiola. Galinhas de capoeira. Capoeira. Uma roça. Já se foi. A mata cortada. Tá nascendo. Caputupi-Guarani. Capoeira. 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 Capoeiragem. A luta de corpo. Se tornou capoeira. O jogo do capoeira. Capu. Um cesto, um balaio. que eles iam vender nas feiras aves. Galinha de capoeira. Essas galinhas que chamam caipira. Sim. Tem lugar que chama galinha de capoeira. Ah, entendi. Vamos comer uma galinha caipira. Vamos comer uma galinha de capoeira lá em casa. Eu crio galinha caipira solta. O gosto é diferente da galinha de granja. Sim, sim. Então, capoeira. Capoeiragem. A arte de jogar capoeira. Né? Capoeira angola. Capoeira regional. A capoeira abadá. Né? Entendi. Essa linguagem, esse movimento, uma linhagem de um pensamento dentro da capoeira. Maravilha. Mas a capoeira, a capoeira capoeira é uma arte brasileira. Pra vida. Da vida, que é jogo, é poesia, é luta, é esporte. É tanta coisa. Mas é uma filosofia pra vida. Isso que eu ia falar agora. Essa resenha aqui é uma aula de filosofia. Eu tô amarradão. Se tiver um diorral da fama do ConnectCast, sua conversa vai estar dentro. porque, porra, eu tô viajando aqui no que você tá dizendo. É porque além de uma prática esportiva, de uma atividade física que também é, mas o que hoje que mais me fortalece é a filosofia da capoeira. Sim, é lindo, de saber fazer amizade, conquistar amizades. A roda de capoeira é uma construção coletiva. Não adianta o mestre estar lá sozinho. Tem um que toca o pandeiro, outro berimbau, tem um que joga, compra outro e bate palma. Então, você conviver em grupo, se relacionar. Capoeira é uma construção coletiva. E ninguém vive só. Ninguém vive só. Então, você tem que saber chegar, saber negociar. Qualquer lugar do mundo que você chegar, tem alguém que joga capoeira, já jogou, te conhece, é brasileiro, coisa e tal. Então, o brasileiro sabe chegar também no lugar. É muito comunicativo, né? Sim. Então, a capoeira é isso. É a arte de comunicação, a arte de fazer amizades, fazer amigos. Tem roda na Chapada Diamantina, mestre? Tem, hoje tem bastante. Na minha época de criança, não tinha mais os capoeiros, os valentões, na época, aquela coisa, né? O Rio de Janeiro tinha também os valentões. Hoje tem muitas rodas, muitas escolas, muitos grupos por lá. Eu mesmo no lugar, esse arraialzinho que eu nasci, a casa que eu nasci, eu tive a sorte e o privilégio de adquirir essa casa. E eu fiz a casa de cultura Mestre Camisa. Fiz lá o museu, toda a minha história, material, livros, recorte de jornais, revistas, e da minha família, enfim, eu transformei ela lá em um pequeno museu e fiz um barracão no fundo para aulas e atividades culturais. Então, lá tem várias atividades, né? Entendi. Tem uma sala falando da região, da cultura da região, do vaqueiro, que os sambadores de lá, enfim, uma casa de cultura. Eu fiquei hospedado em três lugares lá, Lençóis, Mucujê e outro lugar, eu esqueci o nome. Porra, Chapada, parece outro planeta. Poxa, que bacana. Foi? Você conheceu a minha terra, a região, né? 21 dias e não deu para conhecer tudo, bicho. Poxa, que bacana. Porque às vezes eu pergunto, já ouvi falar. Que isso. Então, eu tenho o meu orgulho de ser da Chapada. Eu sou de Jacobina, que é a entrada para o outro lado. É, então. A cidade real passa por lá, a cidade do ouro. A gente foi de Salvador, pegamos um carro e fomos, entramos para ir direto para Mucujê. Isso. Ficamos lá perto de um cemitério que tem lá um... Cemitério que tem até um nome, eu esqueci o nome que se dá. Característico lá. Sim. Hoje é ponto de... de visita turística. Sim. De Mucujê, a gente conheceu os pontos lá turísticos, as cachoeiras, aí depois fomos para Lençóis, conhecemos as grutas lá. Porra, o lugar é... Cara, é quase outra dimensão aquilo lá, cara. Chapada Diamantina faz você enxergar o quão insignificante você é. Porque você para perto de uma cachoeira igual àquela cachoeira do Buracão, tu fala, sou inseto. Porra, sou inseto, irmão. Incrível, né? Você não tem condição nem entrar debaixo daquela água quando tá... Porque você fala, vou sumir ali, vou desaparecer. Você vai na cachoeira da Fumacinha, a magnitude daquele negócio é tão absurda que você... Foram 21 dias assim embasbacados. Não deu, não deu, não deu pra visitar. O dia ficava pequeno. Ficava pequeno, cara. Porque lá é muito grande e tem muita coisa pra você conhecer. Perfeito. Eu aconselho, convido as pessoas a conhecer essa região. Porra, o cara quer conhecer a Grécia, eu conheço a Grécia várias vezes lá. Também já fui. Montanhas, aquela coisa toda. São mais da Chapada. Conheça a Chapada. Isso. É. Faça uma comparação, já que quer comparar. Conheça a Chapada. Não dá. Tá entendendo? Porra, ótimo. A Grécia tem aquele negócio bonito, aquela foto lá de Míconos, é legal. Isso, isso, mas é uma caminhada de 10 quilômetros. O resto é calcário. É ou não é? A Chapada, você fica um mês andando. A Chapada, você fica um mês andando, meu irmão. Você vai falando, caralho, que bonito. A Grécia é isso, pelo menos lá. Atenas é bonito, tem lá os templos e tal. Acrópolis. Acrópolis. O que eu fui, foi Atenas e Míconos. Míconos é bacana. Eu estive também, nós fizemos uns jogos lá. Então. Jogos de verão e Míconos. Você vai na balada, maniera, depois você vai na praia, acabou. O resto é deserto, meu irmão, no meio do oceano. Na Chapada, você vai ter uma atração nova. É bom você falar isso, porque eu sou de lá, vou falar, as pessoas estão puxando a sardinha demais, mas é importante as pessoas ouvirem isso de você que foi lá. É bizarro. É bizarro. A magnitude do lugar, a energia do lugar. Se você for pra lá com a cabeça aberta e pensar, vamos ver, se você for pra lá pra apreciar, a gente vai no Louvre pra ver as pinturas que as pessoas fizeram. Vai pra lá pra ver a pintura de Deus, irmão. Você vai falar assim, não há artista maior. Ele caprichou bastante lá, né? Ele caprichou. Rapaz, tu vira um inseto. Fala, caralho, meu irmão, o que é isso, cara? Que bacana, que bacana você. A gente fez uma trilha pra uma cachoeira lá, não lembro se a gente tava em lençóis, mas foram quatro horas andando pra ir. Foi da fumacinha. Sim. Quatro, cinco horas andando na ida, quatro, cinco horas andando na volta. Você fala, caralho, é um dia inteiro que não dá pra ir de carro pra conhecer uma cachoeira que... É um absurdo. Feita por Deus. Feita por Deus. Aquela é a obra, irmão. O resto é besteira. Obras da natureza. Obras da natureza. Eu vejo assim, olha, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, né? Por Havaí, Abacana, tantos lugares lindos. O meu sonho é conhecer a África, o continente africano, tá? Mas o Brasil é tão bonito, meu irmão. Porra, é um absurdo. Tem lugares aqui que Deus caprichou demais. Tá emocionado, Mestre? Eu me emociono. Eu me emociono. Porque é uma coisa que me toca lá dentro. Sim. Do coração, né? Falei de coração, não falei pra moçada, não. Falei porque eu sinto mesmo. Você nem sabia que era de nada que disse, né? Exato. Então, é um lugar fantástico, místico. Místico. É um lugar que você explicou de várias formas, mas tem que ir pra sentir. Tem que ir pra sentir. Não é místico religioso, é a energia do lugar, meu irmão. Não, não, não. Não tem nada a ver com religião. Mas não dá pra gente explicar. É. Só indo, sentindo. De cabeça aberta. Você sente pra ver, cabeça aberta. Isso. Tem gente que vai e fica, não volta mais. É, eu acredito, pô. Sem ir. E no Conger, a gente ficou hospedado na casa de um cara que ele era um alemão, se eu não me engano, e ele foi pra lá, fez uma fazendinha de alimentação. Sim. Ele fez um bairrozinho, o cara comprou terra pra caralho, fez um bairrozinho autossustentável, ele tira tudo dali. Inclusive, abastece a pousada dele. Ele falou, não fui embora nunca mais e o cara teve filho lá. É, agora você lembra que ia embora. Não, esquece, não vai embora. Irmão Cujia é desse tamaninho, mas é... Só indo. A energia... Não vai pra avaliar, deixa eu ver se é isso tudo. Não, não, vai pra curtir. Não, relaxa, vai passear, não precisa. Isso. Eu tenho um aluno que ele foi pra lá, dessa região toda, e ele era um engenheiro de uma grande empresa, ele pediu demissão num cartão postal. Caralho, sério? O começo dele. Eu não vou voltar, arranja outro pra meu lugar, faz as minhas contas aí, por isso, por isso, e eu explico depois. Porra, muito bom. Não, é... Até hoje. O lugar é... O lugar é... O lugar é fantástico e é o que você falou, aqui no Brasil tem vários lugares. Cara, eu fico de bobeira... Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer. Tem muitos lugares lindos. Vou falar, tem carioca que não conhece a Ilha Grande. Eu falo, meu irmão, você tá comentando um pecado absurdo. Perfeitamente. A Ilha Grande é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida inteira. Angra dos Veadeiros, as pessoas que angam dos Veadeiros é ali em sua cidade. Não, os condomínios ali. Esquece. Ali é a menor parte da história. Angra, meu amigo. Lugares lindos. Por isso que eu gosto. Eu gosto muito do Brasil. A capoeira me ajudou a me tornar um brasileiro, mais brasileiro. Me abrasileirou cada vez mais. Quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. Apesar de todos os problemas que nós temos. Sim. Reclamo de todas as coisas todas. Mas o Brasil, meu amigo, é ímpar. É ímpar. Eu acho. Ímpar. Sim. Me desculpe. Lugares lindos que eu estive. Mas o Brasil tem lugares fantásticos. Sim. O brasileiro, realmente, nem todos têm condição de... Mas faça um esforço. É, nem todos têm condição. Que conheça o Brasil. Nem todos têm condição de ir. Mas eu acho que, mesmo sem condição, o brasileiro, inclusive o Carioca, que vive um estado deflagrado pela corrupção, ele tem condição de, com pouco dinheiro, conhecer lugares lindos. Porra, o Carioca mora onde o resto do mundo quer passar férias. Muita gente não quer viver no Rio porque o Rio, de fato, é violento. Espanta. Mas todo mundo, quando tem oportunidade de vir passar umas férias aqui, vem, porque é fantástico. Não, o Rio é lindo. Olha, eu estou aqui há 50 anos. Eu me apaixonei pelo Rio. Pela cultura, pelo povo, pelas praias, pela cultura do Rio de Janeiro. Meus filhos são caros, eu tenho três filhos, cariocas, minha mulher é carioca. Mas eu cheguei em 72, eu não morei nas praias, corria nas paneiras, subia, saia de Laranjeiras, ia correndo para tomar banho nas paneiras. Ia com o Cris Meirelles, o famoso ratoeira, de judô, foi campeão. Sim. Muitas vezes brasileiro, universitário. Era meu aluno lá na Nissei, saia da Nissei, ia correndo, subia as paneiras, corria de noite, nas paneiras, de madrugada. Corri na Quinta do Boa Vista, no Aterro do Flamengo, eu peguei o Rio, sabe, eu ia para Portela, para o samba, saia daqui, morei na Mangueira, muitos anos, morei em Jacarepaguá, morei em Botafogo, no Rio de Janeiro inteiro, Laranjeiras, eu conheço o Rio, palma da minha mão, eu tenho o título de cidadão carioca. Que legal. Entendeu? Pelos meus trabalhos, serviços prestados à cultura, carioca, tem uma medalha Tiradentes, medalha Pedro Ernesto, essas medalhas importantes da cidade. Puxa, parabéns. Eu amo o Rio, mas eu fico triste ver o Rio assim. Sim, sim, destruído. Entendeu? Destruído, eu digo, poxa, você nasceu aqui, cara, você não pediu para nascer. Eu não nasci, me tornei carioca aqui. Eu gosto daqui, defendo aqui. Zele mais pela sua cidade. Porque ele é lindo, você não tem noção. É, não tem. Porque eu ventei em Carioca que nunca saiu daqui, só conheço o Rio. Ele não viu o Rio, entendeu? É. Descontraído, eu sou, pô, eu gosto de dançar. No começo do metrô aqui tem um forró forrado. Eu dançava a noite inteira forró, ia para casa de madrugada suado, assim que tem dado um treino de duas horas. Está entendendo? Ia para o samba e para o Miguel. Eu gosto de samba, não é? Para a Mangueira, para a Portela, para o Salgueiro, para o Império Serrano. Sempre gostei da cultura carioca, do povo. É maravilhoso. Essas praias todas. Então eu gostaria de ver o rio, o carioca saindo, como antes. Menos violência, mais respeito, mais amor. Ver lixo, lixo entupindo os bueiros. Eu vi o Moreno Laranjeiras, um enchente no rio, eu vi um carro em cima do outro. A Rua da Laranjeira virou um rio. Por quê? Tudo bem, não dá vazão. Bueiros entupidos, o rio carioca está canalizado, apertadinho, sufocado. Ele está ali imobilizado para sair dessa situação. E cheio de morros, quando desce essa água, desce tudo. Mas se não joga um lixo, ia melhorar muito. Melhorou. Podia não resolver melhorar. Então o mar sobe, fecha, a água desce do morro e fica ali, engasgado. Não vai, nem sai, nem volta. Então o carioca tinha que ver isso. Tinha. Não jogar lixo no chão, sabe? Respeitar as praças. Fato. Está entendendo? Muita pobreza, muita miséria. Poxa, tem 50 anos, 72, tinha problemas no rio, mas não era assim. Não era assim. Você viu mudar, né? Mudar, foi mudando, piorando, sabe? E eu morei em vários bairros do rio. Conheço o rio, de ponta a ponta, qualquer lugar do rio eu conheço. Fiz gestão de conhecer. As favelas, os morros, as comunidades, todas já subir. Nós temos trabalhos em todas e fazemos questão de desenvolver o trabalho nas universidades, nas melhores academias e nas comunidades. Capoeira tem que estar debaixo de um viaduto também. Levar aquelas pessoas na comunidade, na estação de moradores, onde for. Capoeira é cultura popular, coisa do povo. Inclusão. Tem inclusão. Na melhor academia, mas tem que ter na academia mais pobre. Fato. Numa associação, tem que ter a capoeira. Foi daí que ela veio. Ela não pode abandonar. Isso aí. Está entendendo? Sim. E eu vejo, então, eu vejo nessas comunidades. Eu faço uns jogos, nós fazemos, paramos agora um tempo quando a pandemia, os jogos comunitários. Era jogo das favelas. Eles faziam associação. É. O nível é altíssimo. Poxa, a vibração, a comunidade vem, torce com o filho no colo e grita, a outra com o filho. Rapaz, você sai do calor humano, a vontade, o prazer de estar ali torcendo o cara da comunidade, aquela coisa. Então, isso é vibração. Para a capoeira, o nosso trabalho social é fundamental. Fundamental. Todos os alunos vão se graduando, determinada graduação não começa a dar aula, se prepara para dar aula, curso de primeiros socorros, didática, aulas para criança, aulas para pessoas com deficiência, aulas para pessoas de maior idade. Tem que se preparar. Não é o que eu quero fazer. Tem que fazer os cursos, se preparar para isso. E tem todos desenvolver um trabalho social. O cara quer dar aula em uma boa academia, mensalidade alta, uma boa escola, você contratar. Não. E a comunidade? Você veio de lá. Quais os dias que você faz um trabalho na comunidade? De onde você veio? Para vir outros iguais a você. É mole. Garoto, tem vários aqui hoje viajando, mora na Alemanha, mora na França, mora nos Estados Unidos, mora no... Saiu da favela. Da favela tem demais, demais. Está cheio. Mas eu digo, olha, você, como é que está? Sua mãe, saiu da comunidade, ela não quer sair, as amigas delas, e o plano de saúde dela? Como é que está? Você está aí com o celular bacana, tênis caríssimo, tudo, tirando a onda, de sua mãe. Tirou mais alguém da favela que você saiu? Fulano, Leu e seu irmão, que está lá, vai levar ele, quando? Ajuda ele, bota ele na escola, ele está afim de viajar, paga o curso de inglês para ele, já chegava falando, para não passar o que você passou. Então, quando eu digo, o cara viaja, tem o pé no chão mesmo. Se deslumbra não. Pé no chão, melhora de vida, está casado, está bem, mas olha para os outros lá, ajuda, contribui. Então, todos os graduados, principalmente os que vieram de comunidades, e os que não vieram de comunidade fazem um trabalho social também. Está entendendo? Porque senão, a realidade da capoeira... Eu vejo o nosso futebol, onde tinha os campos de várzea, terreno baldio, apareciam os jogadores. Verdade. Eu fiz uns jogos no Flamengo, com o Adilho, foi o convidado lá, treinou, ele pulava o muro para jogar, foi na quadra com o nome dele. Falava, pulava esse muro aqui, para jogar aqui, que eu tinha habilidade, e mandaram chamar minha mãe, eu pensei que foram para me castigar. Mas era não, para convidar ele, para contratar, levar, para treinar. Então, como o Adilho e outros, saíram desses campos. Sim. Está entendendo? Então, o nosso futebol foi perdendo. Ginga, criatividade. Nosso time tinha 3, 4, 5, 6 Ronaldinhos, numa seleção só. Agora, o esporte é coletivo, quer com o de Sida? É. Então, foi perdendo. Futebol foi parecido com o futebol europeu. Foi perdendo a identidade. Verdade. É mais preparação física do que ginga hoje. Mas tem que ter, o futebol era competitivo. Sim. bonito. E todo mundo gostava de ver. Nosso futebol foi ficando meio quadrado. Porque era redondo. E a redonda gira de todas as formas. O quadrado vira para lá e para cá o dado não tem a mesma mobilidade que tem a esfera. Boa. A bola, não é isso? Fato. Então, o nosso futebol era assim. Eu me preocupo com a capoeira. As pessoas falavam assim, pô, Ale, é bom nunca jogar capoeira? Oh. O japonês de um rapaz vai. Capoeira é arte. Arte é sentimento e é dedicação. Se o cara sente, arrepia, e vai treinar e tem boa orientação, vai jogar. E as lutas se aprovando aí. Olha isso aí, olha no jiu-jitsu, quantos camaradas bons. Os americanos em até 10 anos vão ser a nova hegemonia do jiu-jitsu. Pode acreditar? Pois é, pois é, pois é. Então, eu acho que não pode perder isso. Não. a brasilidade, a criatividade, o jiu-jitsu brasileiro, os nomes, mata-leão, 100 quilos, bate-staca, porque é a linguagem brasileira. Mas vai se perder. A brasileira, pois é, mas aí o brasileiro tem que lutar para isso. Sim. Sem kimono, todos os nomes são americanos. Inglês. Fato, grappling. Poxa, tudo. Está entendendo? Eu acho que eu sou a favor, eu amo o Brasil, eu amo a nossa cultura, me fortalece a minha identidade. Eu não tenho o complexo do vira-lata. Perfeito. Está entendendo? Tenho orgulho, e segundo tudo isso que tem o Brasil, tenho orgulho da cultura brasileira. O povão brasileiro é diferente. E a capoeira é pé no chão. Realidade. A história da capoeira não é a história que está nesses livros aí, não. É a história verdadeira. Não tem canto da carochinha, aquela coisa, fantasia, não. É a realidade. E é brasileira. E é brasileira. Isso aí. Está entendendo? Então, eu acho que a capoeira, como outras manifestações, ajuda a brasileirar o brasileiro. Concordo. Está entendendo? O cara, tem, porque senão você mora aqui, então vai morar lá e fica logo lá, não volta mais. Mas, poxa, torce pelo Brasil. Torce pelo Brasil. Está alguém lutando lá, não interessa a luta, estou do lado brasileiro. Mantenha a sua identidade, pô. Claro. Poxa, tudo bem, eu admiro, o cara é bom, mereceu ganhar. É porque brasileiro não tem condição e eu vou ficar reclamando que ele perdeu, não? Perdeu, perdeu. Vamos treinar de novo para ele enfrentar e ganhar. Eu valorizo a qualidade, tem que ter bom senso e reconhecimento, reconhecer o valor do outro. Você tem que torcer pelo brasileiro, é no boxe, estou torcendo com ele, é no judô, estou torcendo, no jiu-jitsu, dá cabelo em tudo. É o brasileiro, é o meu país, a cultura está ali, meu povo. Agora, se já está tudo já mudado, você não tem sentimento por aquilo, você não se identifica, você fica meio em cima do muro. E arte é sentimento, Eu não sou de ficar em cima do muro, é sentimento. Arte marcial tem que ter sentimento. Tem que ter, é fato. E as pessoas, você vê um japonês ali se dedicando, o japonês é sentimento. Sentimento total, o respeito pelos outros e tudo. Você vê o exemplo que eles dão. Sim. Então, o respeito, o sentimento, perde, cumprimenta do mesmo jeito. É isso. Ganha, respeita o adversário. Verdade. Eu venci, mas amanhã posso perder. Todos os caras que vêm aqui que já foram ao Pride, que era um evento de MMA que o Sakuraba lutava, eles falam, era impressionante a atmosfera do Pride porque lá o japonês, quando era uma luta que eles queriam muito ver, eles faziam silêncio. Tóquio dorme com 50 mil pessoas. Eles ficavam em silêncio apreciando a luta. Quando um ou outro atingiu um golpe mais contundente, era aquele uuuh. Mas eles, eles têm uma relação de sentimento tão grande, aquele momento era um momento de respeito. Perfeito. Tem dois guerreiros lutando. E todas as idades, senhoras. Todas as idades, sim. Idades, senhores, todas as idades. Sim. Gosta, está na alma deles. Está na alma, sim. Sim. Não é só o combate, ali envolve uma série de coisas. Uma série de coisas. Então, eu admiro o respeito. Sim. O sentimento, o respeito pelo próximo. Eu acho que o MMA avançou. Bastante. Está dois guerreiros ali, terminou, acabou ali. Isso aí. Parou aqui, não lutei, pô, quero lutar com ele de novo. Mas é um adversário, não é um inimigo. Perfeito. Eu, eu não tenho inimigos de luta, de combate, vários combates, luta, jogo duro, pancadaria, não tem um inimigo. E eu fiz, eu fiz um, infelizmente, não deu para trazer, eu vim direto, trazer um livro de provérbios, ditados. Você fez? Eu fiz, eu tenho dois livros ditados, são 500 e tantos ditados. Tem a venda? Eu fiz um para meus adversários. Não, eu tenho, tem a venda, mas se está esgotado, eu posso lhe trazer. Tem um que eu falo assim. Eu fiz homenagem aos meus adversários. Aos meus adversários, eu fico muito agradecido, porque sem eles, eu não teria me desenvolvido. Tenho respeito por eles. Eu tenho uns que dizem que é inimigo, de fofoca, de inveja, de... Não, mas adversários duros, todos que eu tive, todos me respeitam e eu respeito eles, somos amigos. E que fizeram melhor. Melhor. Agradeço a eles. Então, meus adversários, hoje eu fico muito agradecido, porque sem eles, eu não teria me desenvolvido. Muito bem. Você só evolui com o adversário à altura, rapaz. Fato. Não é? É. Você tem que estar no meio dos caras boas, vai treinar para chegar lá. É ali que você vai desenvolver o seu jogo. O melhor dos piores é o pior dos melhores. Fazer nome no meio, você fala de galinha morta? Isso aí. Está dizendo, então, você chega num ponto que você quer desafios de pessoas à altura. Não queira. Ou mais, meu sonho é lutar. Entendeu? Não queira ser o mais inteligente da mesa, senão você não evolui mais. Não é isso? É isso. Bacana. Eu ouvi do Pedro, Pedro, seu espírito capoeirista, o guerreiro, ele lutou com o Fedor, ele não estava tão bem, mas o sonho dele era lutar com aquele cara. Surgiu agora, preparado ou não, eu vou. Se meu sonho foi lutar com ele. Ele me disse, eu digo, poxa, Pedro, isso, fantástico. Sim. Deu o sonho lutar com o cara bom, o fera, não deu na cara por algumas razões, mas ele não estava preparado como deveria, mas não vou perder a oportunidade. e foi. Poxa, isso é grandeza, cara. Isso é grandeza. É uma coisa no coração, é lutar, é a alma que está lutando, é o sonho. Agora, o que valoriza a vitória é o valor dos adversários. Perfeito. Aí você ganha o fulano, o fulano, o cara fala assim, pô, esse aí é até eu. O cara fala assim, qualquer um, o cara, o qualquer um, aquele ali, fala assim, esse aí é tão eu. Aí você vê o adversário, o cara fala assim, hum, esse aí, esse aí é de verdade. Mas, então o que valoriza a vitória é o valor do adversário. Perfeito. Não é? E luta é isso. Perdeu, ganhou. Então, esse espírito de luta, do samurais, você não vê, não dá para vender todas. Você ganha uma batalha, perde outra, a guerra é feita de batalhas. A vida, vai levando. A vida é uma... Então, eu sempre dei força em lutas, grandes lutadores, foram meus alunos, passaram por mil ruas, é um cara que nasceu para lutar. Felizmente, ele ficou já, na época dele, ele foi infeliz, que não tinham tantos combates, a coisa parou, e ele ficou meio, aí congelado, já veio, já com uma idade. Mas o cara nasceu com esse dom. E eu vi isso, ele é novo, sempre dei força. Vai em frente, guerreiro, você tem condição. Ele nunca foi um capoeirista acrobático, mas era bom de queda, bom de moe, bom de chute. Rasteira, ele levou para o Maitai, porque rasteira, você puxa na capoeira. Maitai, você chuta puxando, machuca com a pancada e com a puxada. Na capoeira, rasteira e martelo. Quando você dá um chute na canela chutando, o cara fala rastelo, rasteira e o chute ao mesmo tempo. Ó, me derruba, não precisa me chutar, mas no Maitai, tem que minar o cara no chute. Então, dava o chute, eu caía pela doco, pela rasteira, ou com os dois. Então, a pessoa que tem esse espírito guerreiro, gosta de luta, está aí, continua treinando. Sim, até hoje. Admira todas as artes. Você não tem bandeira, cara. O que ele fez na luta, eu fiz na capoeira, misturei todas as capoeiras e fiz um estudo das lutas. para eu capuristicar os movimentos que tem na capoeira, que é semelhante de outras lutas, como Morotegari, Canibassani, que é a tesoura, os passapés. Não é? Esses golpes, então, eu fui. O chute lateral, que é o martelo, Mauá e Sigeri, esses golpes de... Eu vou... Como é que eu posso fazer? Vou fazer de uma maneira capoeirista. Vou buscar na minha luta eficiência, precisão, mas caracterização daquele chute é da capoeira. Hoje estão falando mas as ponteiras estão chamando de ponteira. Há um ponte frontal, há um rodado. Não, esse rodado não, isso é minha lua. Fala que é minha lua. Ninguém confunde mata leão com uma gravata. E por que ponteira vai falar que é um chute frontal? Muito bem. Está entendendo? Sim. Então, eu defendo, tenho que defender. Eu defendo o Brasil, defendo a nossa identidade, eu defendo a cultura. Aquela época que o Zé Moraes foi secretário de esporte, eu coordenava vários projetos com ele, a turma. Tinha aquelas brigas do jiu-jitsu, saiu no jornal, confusão. Eu cansei de dizer. Ele me chamava a camisa, que eu disse, rapaz, a luta não tem nada a ver. A luta é ferramenta. É o indivíduo. É o indivíduo. Cometer a luta, não. Não castiga a luta. A luta não tem culpa de nada. A arte não tem culpa de nada. Está entendendo? Um jogador de futebol não é o futebol. Fato. É o indivíduo. Está entendendo o indivíduo. Nós da capoeira, pela origem dela, o capoeirista tem que ter um bom comportamento, educado, respeitador e consciência. porque existe um preconceito por trás. Ah, é o capoeirista. Por isso que eu falei das rodas de rua, por isso. Porque não teve roda de rua, de jiu-jitsu, de maitai, de boxe. A pessoa estivesse, cada praça, 50 caras. Pois é. Então, a capoeira passou por isso. Sim. Tiveram muitos problemas. Hoje não pode acontecer mais isso. Verdade. porque isso atrapalha o desenvolvimento da capoeira. Não é? Nós não temos o que vem de fora que chama mais atenção. Dizem que santo de casa não faz milagre. Não. Mas a capoeira é minha arte, a arte que eu dediquei, eu conheço outras modalidades. Sim, mas ela de proibir até chegar patrimônio da humanidade, uma luta proibida. É uma jornada mesmo. Você vê, nenhuma arte marcial milenar conseguiu o título da Unesco, Patrimônio da Humanidade. E nem o esporte olímpico. As pessoas querem que a capoeira vá à Olimpíada. Me perguntam, mas camisa, pô, a capoeira tinha que ir pra Olimpíada? Já foi isso, tá aí com a endoa? Eu digo, meu amigo, é importante a capoeira na Olimpíada, mas eu gostaria de ver a capoeira em todas as escolas antes da Olimpíada. Perfeito. Que o brasileiro não tivesse preconceito contra a capoeira. Porque não adianta um esporte olímpico ter apoio o mundo inteiro organizado. e a capoeira que os mestres, muitas vezes, mestres antigos, passando necessidade, que é patrimônio da capoeira. Não adianta fazer vitrine, né? Então, vamos implantar a capoeira nas escolas, nas comunidades, nas universidades. E levar a capoeira pra Olimpíada, mas tem que chegar a capoeira. Não a capoeira deixar de ser capoeira pra se tornar o esporte olímpico. Então, eu sou a favor um dia, sim, mas que ela preencha os lugares que ela precisa preencher. Ah, depois da Olimpíada consegue. E o Brasil começar a perder de 10 a 0 pra Holanda, pra Itália, pela desorganização, falta de apoio aqui. Ih, falou tudo. Como é que fica? Ah, vamos jogar a capoeira holandesa ou inglesa, porque hoje o campeão é holandês. Tudo bem, pode chegar a esse ponto. Mas depois que for pra tela, pode acontecer isso. Sim. Foi pra telinha, brasileiro não tem recursos. desenvolvimento, pois é. Agora, dê condição aqui. Isso aí. Dê os recursos. Isso aí. massifique, valorize, dê o mesmo espaço, apoio. Não tem. Então, o cara tem que trabalhar o dia inteiro, dar aula em 5 escolas, uma academia, a comunidade pra sobreviver. Ainda treinar pra competir. Ah, o esporte não é olímpico, é não sei o quê. Pô, é brasileiro, raiz brasileira. Tá apoiando. Muitos vão pra outras lutas, outras modalidades. Tudo bem. Mas tem que ficar os capoeiristas pra manter a bandeira da capoeira. Se eu tivesse ido com o Marco Ruas, hoje eu não tinha feito o trabalho que eu fiz na capoeira. Porque eu podia, vários, pô, camisa, bota uma equipe. Bota uma equipe aí, pô, tá aí com você, com o Ruas, junto, a turma. dá pra fazer. Eu digo, rapaz, o meu trabalho é milhares de pessoas, várias faixetárias e classes sociais. É um trabalho de fortalecimento da cultura. Será que um campeão de capoeira no UFC vai colocar capoeira em todas as escolas? Não. Definitivamente não. Será que ele vai colocar, vai incentivar 20% do dinheiro dele a aplicar no social? Esquece. Senão o jiu-jitsu... Por exemplo, hoje eu tenho, eu tenho um centro de treinamento, quero convidar vários lutadores do UFC, Pedro, Ruas, vários que estiveram lá. Fico impressionado com o centro de treinamento. Eu coloquei tudo que eu ganhei em 50 anos. Hoje o cara ganha em um dia. Numa luta eu ganhei em 50 anos e apliquei no centro de treinamento. Hoje é um centro de treinamento, fazer uma propaganda de lá, você treina 500 atletas. Quantos lugares tem pra treinar 500 atletas simultâneas? Pouco jogador. Cinco dojos, cinco espaços. Bizarro. Alojamentos, trilhas pra correr, natação, arvorismo. Eu vou lá visitar, vou levar meu filho. Então, eu apliquei tudo da minha arte. Você é maluco, você é maluco, quem vai tomar conta se você morrer? Porra, você podia ter isso, isso, aquilo, outro, gastou todo o dinheiro, tudo aqui. Eu digo, rapaz, botei no meu ideal. A coisa, foi a capoeira que me deu tudo isso. Isso aí. E eu devolvo pra ela. E ela te devolve insatisfação? E devolve insatisfação e tudo. Poxa, consegui educar meus filhos, fazer uma série de coisas e desenvolver. E ter esse treinamento, o treinamento ecológico. Hoje eu faço um trabalho de preservação ambiental. Tem matas, preservadas, faço campanhas, desmatamento, fogo, não é? Várias campanhas sociais que uma das características das nossas colas é ajudar, conscientizar a população com campanhas sociais. Por exemplo, a maioria não sabe. Nós somos recordistas em doação de sangue do Rio. É mesmo? No Mundial, nós batemos o recorde do Emo Rio. Capoeirista, sangue bom. Que legal. Gente do mundo inteiro doaram sangue. hoje já são cento e poucas campanhas de doação de sangue no mundo. No Brasil, fiz na Itália, na Espanha, na Alemanha, no mundo inteiro. Campanhas contra o tabagismo, campanha do câncer de próstata. Para se imaginar, conscientizando, nós precisamos ver vários mestres morreram de câncer de próstata. doação de medulas. Importante demais. Está entendendo? Sim. Campanha de versões, incentivo. Você tem que fazer uma campanha social. Você mora na comunidade? Campanha do agasalho, no frio, pessoas morrendo aí. Campanha de adoção, várias campanhas sociais. Porque eu acho que você não vai resolver, mas pode amenizar e ajudar. Porque eu fiz essa campanha de doação de sangue. Minha irmã na Bahia, ela tem 80 anos hoje, 81 anos. Sobe escada, vai no banco. Toda... Ela teve um problema de saúde e teve hemorragia, tomou 12 bolsas de sangue. Caramba. E eu estava aqui. E foi a maior dificuldade. Eu digo, poxa, eu trabalho com atletas, com jovens. Eu fiz aula na Praia de Copacabana com 5 mil, 6 mil capoeiristas. Aula sincronizada com milhares, dois quarteirões de gente. Eu aproveitei o primeiro mundial e fiz essa campanha. E aí continuou fazendo outras campanhas. Então, minha irmã estava precisando. Eu digo, então eu vou doar aqui. Já que eu não posso ir lá na Bahia desse evento, fizemos. E aí se estendeu. E Angra dos Reis está na 23ª. Só na cidade. A maior doação de sangue de Angra é o sangue bom da capoeira. Capoeirista é sangue bom? Então, porque às vezes o cara precisa, só precisa com sua esposa vai ter filho, sua mãe, um irmão, alguém que está no hospital para doar. Não. E fizemos uma música. Cada campanha tem uma música. Que legal. Então, essa coisa social é fundamental. Porque quando eu cheguei no Rio, em 72, que o show foi embora, eu dormi numa casa de cômodo de laranjeira do nordestino que me conheceu. Gostava da capoeira e assistia o show. Eu dava ingresso para ele ver o canecão. Pedi para dormir lá. Aí, em seguida, eu fui na academia. Falei com o Maranhão e Haroldo os dois faixas-presas de judô. Posso dar aula aí? Você não viajou? Não, não, não viajei. Aí, no outro dia, eu digo, eu posso dormir, que eu estou com problema de dormida. Eu dormi um dia em Copacabana, num banco. Amanheceu o dia. Dormi cinco ou seis dias na rodoviária. Caraca. não viajar. Comi o pão aqui, que o nego fala que o diabo amassou. Mas pedi um pão. Então, sentei dificuldade, porque eu não queria voltar para a Bahia. E não tinha dinheiro e nem minha família mandava. Mandava uma passagem, mas dinheiro para ficar eu não mandava. Então, eu não optei, segurei a onda. Morei na academia, comecei a desenvolver o trabalho. Encontrava um cara da mesma situação, a vida melhorou e eu comecei a ajudar. Veio do Ceará, eu ando em um quarto para morar. Veio não sei o quê, abri uma casa, as casas do capoeira. Eles moravam lá, os de fora. Vinha treinar a falsa semana, dormia, segunda-feira e ir embora. E hoje eu tenho um centro lá. Com alojamento. Eu tenho alojamento para 200 pessoas lá. E eu trago, agora eu estou trazendo um projeto maior. Eu trago uns garotos graduados que têm bom comportamento, talento, gostam de treinar, querem se profissionalizar. Eu tenho agora quatro. Vão sair instrutores. Um já vai para os Estados Unidos. Semana que vem eu volto para a Grécia. Está chegando mais quatro. Moram comigo lá. Então eles aprendem, ajudam, eles fazem a comida deles, arrumam a cama. Vieram de onde esses meninos? Um veio de Goiás, outro de Santa Catarina, um da Bahia, outro de Minas Gerais. Eu estava sempre em todos os Estados. Aqui eu já apoio. Sim. E eu quero um projeto para trazer muitos. Cara, os caras vão tudo para fora do Brasil. Todos. Termina, quando se graduar, já tem um lugar para ficar. Graduou, vai embora. Meu Deus, que fantástico. Então eles treinam três vezes por dia, montam cavalo, fazem trilhas, arranjam projeto social para eles dar a aula na comunidade, para ganhar um qualquer. E conhecimento. E pessoas que não tiveram oportunidade. Ia ser muito difícil você sair. E quem não quer um caroto desse, mulher com 22 anos, 24 anos, na ponta dos casos, aprendeu da aula, puxar treinamento, conhecer a história, tem que estudar, dou livros. Já leu esse livro? Outro aqui. Eu tenho uma biblioteca lá. Você vai conhecer. Tem 300 e poucos livros de capoeira. Artes Marciais, tem 150 livros. Todas as artes marciais do mundo. Que legal. História, cultura brasileira. Tem uma biblioteca. Vai ler. Está de bobeira? Vai ler. Vai estudar. Eu tenho um museu do Mestre Bimba. A história dele. O Mestre Bimba é o mestre de arte marcial que tem mais livros sobre ele. Ninguém sabe disso. São 26 livros sobre a vida do Mestre Bimba. Um grande mestre de arte marcial. 26 livros brasileiros? Caramba. É difícil. É difícil. Está lá. Fotografias, jornais, matérias de 26 livros sobre ele. Tese de doutorado, de mestrado, de história. Tem o outro museu do Mestre Pastinha. E tem da nossa escola, a Escola Abadá. Esse livro aí, nós temos 82 livros escritos, como esse. feito pela escola. Tem 36 CDs gravados com música nossa. Caramba. No memorial da Escola Abadá. Então, vem 100 livros, não tem patrocínio disso. 82 edições, 5 foram patrocinados. Mas o resto foi vaquinha, vamos fazer, racha aí, no evento nós vamos vender. Compra 5, compra 10, compra. Você compra mais 20, compra. Faz, que já está vendido 100, 200. Nós fizemos, são 82 livros, rapaz. Como o senhor diz, caramba, no jogo. Os estrangeiros compram e saem vendendo no mundo inteiro. Esgota na escola. A Rússia quer 20, 30, Estados Unidos não sei quanto, Alemanha quer tanto. Aí o cara já manda prensar. Tudo em português. Todos em português. Alguns têm inglês e português. Está entendendo? Esse mesmo é interessante, esse livro aqui, de capoeira se joga com a cabeça. Tem umas passagens aqui, deixa eu ver. Talvez tu possa te mostrar algumas coisas aqui interessantes. Como funciona o cérebro, na luta, no perigo, não é? A questão de memorizar e decorar. Sim. Você tem que memorizar a coisa, decorar esquece. O fundamento, situações. Vou devorar esse aí. e muito interessante para qualquer modalidade de luta. Já recebi um neurocientista aqui. Isso aí, uma rasteira, esse é o voo do morcego. Tem uma foto do Hélio Grace parecida com essa aí. Perfeito. Isso aqui na capoeira é voo do morcego. Se o cara saiu, você cai na negativa, cai lá bem. Ou em pé, ou na negativa, na posição, e levanta. Isso é a rasteira. Olha a rasteira, aproveita o chute, olha a ponteira para cima. Movimentos característicos. Então, tem várias. Aqui, um birimbau vivo. Muito interessante isso aqui. Citar. É o seguinte, o birimbau, todo instrumento, o saxofone, o piano, o violino, é morto. O artista da vida. Sim. O birimbau, você corta a madeira. Aqui, eu subi no árvore, peguei um galho, enverguei ele com arame, prendi a cabaça e toquei em cima. Sem arrancar o galho. E depois eu tirei e o árvore ficou lá. Então, é um instrumento vivo. Isso eu fiz, eu fiz na Suécia, eu fiz em uma reserva florestal na Espanha, estão resgatando o lobo, o lobo estava em extinção. Nessa floresta, me chamaram para dar um curso perto. E eu armei um birimbau vivo numa floresta na Espanha. Então, é o único instrumento vivo do planeta. Que você tira o arame e a cabaça, a caixa de ressonância e o birimbau fica vivo. O galho está lá. Eu descobri na mata. Porque eu tenho mata lá, eu dou aula, como se tira a madeira na lua, o corte é ecológico para não apodrecer. E não é qualquer madeira. Você tem que escolher a madeira. Não existe madeira ruim. Toda madeira é boa. Tem que saber a utilidade. Sim. Para fazer um esteio de uma casa, uma mesa, um tamanco, ou uma coisa. então, eu costumo dizer, todo o tempo é bom, toda madeira e todo o cabelo. Não existe cabelo ruim, é preconceito. Tem cabelo crespo e duro. Cabelo mole, mas ruim não. É verdade. Não tem cabelo ruim. Não tem tempo ruim. Quer ir à praia, quer calor. Quero plantar feijão, abóbora, melancia. Quero que chova. E tu quer ir à praia, quer calor. Mas todo o tempo é bom. Está chovendo, para mim está ótimo. Sol também. Todo o tempo é bom. E toda madeira tem sua utilidade. Não existe madeira ruim. Eu pego a madeira que não enverga, quebra. Madeira ruim, ruim é a minha cabeça, é o meu conhecimento. Toda madeira é boa. Muito bom. Não é isso? É isso. Então, aqui, conta muito, isso aqui você vai ter uma ideia que serve para qualquer luta. Preparação de qualquer atleta do lado psicológico, na hora do perigo, adrenalina, não é? E os treinamentos, para você desenvolver os dois hemisférios em equilíbrio, não é? A razão e a emoção. É matemática, coisa mais artística e você buscar o equilíbrio cruzado. Por isso, esse jogo cruzado, mais da parte neurológica. Porra, uma coisa vai lutando, vai chegando à outra. Nós temos um evento chamado Abadá Acadêmico. Como é? Abadá Acadêmico, é apresentar trabalhos científicos ou não. Tem todo ano, ele é itinerante nas universidades. Foi no Vale de São Francisco, na Bahia, no Ceará, vai vir para o Rio de Janeiro, foram vários no Paraná, nas universidades. Você apresentar movimentos, você pode criar uma forma de dar um golpe ou evitar uma lesão de joelho, um exercício, você pode apresentar, apresentar um trabalho preventivo, um trabalho de alongamento específico, um trabalho como fazer um Bini Malvivo, já se tornou lá. Eu apresentei no Abadá Acadêmico, trabalhos acadêmicos ou não acadêmicos. Entendi. Para sair do eu acho, do achismo. Então, pessoas na área de fisioterapia, fisiologia, educação física, várias áreas, artes. Então, você vai apresentando trabalhos. Muito bom. Descobre uma forma de um rolamento interessante levantar. Né? A queda, como cair, enfim, a negativa, esse movimento, forços joelhos, ligamentos. O que fazer para fortalecer, para compensar? Então, tem trabalhos incríveis. Está no sexto ano e cada ano tem um livro, o resumo de todo o trabalho. Chama-se Abadá Acadêmico. Muito bom. Abadá na academia. Tudo isso tem no site da Abadá? Tem. Tem muita coisa, muita coisa que estamos colocando, mas isso está tudo no memorial. Esse memorial nós temos lá. Todo o material está exposto. Está tudo exposto. Os livros, as teses, matérias, jornais, trabalhos, instrumentos, cartazes dos grandes eventos, os grandes mestres, todos os mestres. Nós temos uma calçada em volta do memorial que todos os mestres e mestrandos têm a mão e o pé e o nome dele, o nome e o nome de guerra ou o apelido. É o cobra, é o morcego, é isso, é o canguru, sempre tem nome de animais, característica da pessoa. E em volta do memorial tem o pé de todos para a eternidade. Entendi. Tem a sala dos troféus, um salão com medalhas e troféus conquistado pela escola, dos atletas e o evento. Em volta tem uma calçada como a da fama, tem o pé e a mão dos campeões dos Jogos Mundiais, Brasileiros, Europeus, que nós temos a competição comunitária, aqui no Rio tem as comunidades, tem o estadual, que é todo o estado, o interior, que vai ser agora em Araruama, mês que vem, temos o Carioca, que é só quem é da Gema, temos o brasileiro, os regionais, Nordeste, Sudeste, o brasileiro, pois tem o Europeu e o Mundial. Esse Mundial em agosto. Tem gente do mundo inteiro competir. E outra particularidade que é o seguinte, empatou, nós empatamos nos pontos. Certo. Volta a jogar, ou então toca e canta para desempatar. Bota o jogo e o berimbau. Nós jogamos, foi bem, toca e canta, tu não tocou, se perdeu. Entendi. Por quê? É a arte, faz parte da arte. Policial que não sabe usar uma arma, atirar. Um padre que não sabe rezar. Muito bom. O lutador que não sabe lutar. Não é lutador. Isso caracteriza que é um campeonato da arte capoeira. Da arte capoeira. Não apenas do esporte. O esporte capoeira. Por isso que eu chamo jogos. Perfeito. Jogos. Jurados. Não são juízes, são jurados e jogos. Perfeito. Competidores. Eu não uso muita linguagem esportiva. Tem a parte esportiva, está ali dentro. Mas não é um esporte competindo. É uma arte competindo. Muito bom. Entendeu? Sim. É como eu te disse. Perfeitamente. Se eu fosse organizar um MMA, eu faria cada um para ajudar cada um na sua. O cara é bom no jiu-jitsu, na hora do jiu-jitsu ele bota o pau. Bom de boxe, depois é de tudo. Final, vale tudo junto. Porque aí mostrava quem é quem em cada um. Sim. Tava a oportunidade de ele mostrar o melhor dele. O melhor dele. A minha tática é neutralizar o melhor dele. É isso, é isso. Ele não vai me botar para baixo, eu não vou tocar com ele, eu vou fazer sinais. Então, não. Mostra que tu é bom. Todo mundo tem que ser bom de tudo. E no final, bota o vale tudo. Três rondes valendo tudo. Muito. Provava mais, não? Muito. Como é que é? Ia provar mais. Ia provar mais, é. Eu não sei se... Como se tratam de lutas de muita contundência, poderia não ficar funcional, mas eu entendo o que você fala. Justamente. Eu entendo. Você pode... Eu entendi. E já ir para a próxima, já contundido. Somente as lutas traumáticas. Sim, sim. Mas faz todo sentido. As pacadas. Porque todo mundo vai mostrar o seu melhor em algum aspecto, seja na arte, seja na luta, aquele especialista, seja no MMA. Eu não sou melhor, mas eu rolo com ele bem. Sim, sim. Eu vou de igual para igual com ele. Eu sei que ele é melhor, mas eu vou enfrentar ele bem. Inclusive, vou melhorar enfrentando ele. Sim. Não, é porque... É como você falou lá no início, um campeão de jiu-jitsu pode chegar no MMA e não conseguir ser campeão de absolutamente nada. É o que mais acontece. É diferente. Então, eu vendo os campeonatos de luta, assisti, eu conhecia os melhores do jiu-jitsu e como é que eles lutavam. Os melhores do karatê. Quando chegou o Maitá, eu observei. O Itaekwendo, o boxe, acompanhei todos. Sou amigo do Santa Rosa, a turma toda do boxe. E fui acompanhando e vendo as competições, as regras e os resultados. Por isso que eu não queria um campeonato, queria uns jogos. Muito bom. Não é a luta ali, só o esporte. É a arte competindo. Sim. Às vezes eu conto histórias, às vezes, da própria luta do cara, o cara fala, pô, o campeão não sabe. Fulano, fulano, fulano. Ah, não sabia. Rapaz, você não conhece a história da sua luta, não? Você só luta. Você tem que conhecer a história da sua luta. Você dedicou a sua vida e não conhece a história da sua luta. Mas você vai falar para os seus filhos como era a história da sua luta. Você está há tantos anos e só fala de competição. como nasceu essa luta. Por que ela é assim? Porque tem essa forma. Isso é cultura, isso é conhecimento. Perfeito. É uma arte, tem que conhecer a história da arte. Às vezes, as pessoas ficam surpresas. Pô, Camila, você conhece, já fez toda... Eu nunca fiz essas lutas, não, cara. Eu gosto delas. tem um aluno de faixa preta de todas as modalidades. Coloco em laboratório com eles e história. E, às vezes, eu aperto eles e falo, rapaz, você não sabe disso. Essa história aí, eu digo campeão mundial aí, rapaz, você não sabe dessa história? Não. Rapaz, você é um campeão, pega mal. Eu não saber, tudo bem, mas você não pode. Muito bom. Tem que ler, tem que estudar. Está machucado? Relaxa, lendo a história. E eu tenho tudo, eu tenho coletor, eu tenho todas as greys. o tatame. Todas essas revistas de arte marcial estão lá, você vai ver na biblioteca lá. Os livros todos, você imagina aí, dos jiu-jitsu todos, saíram, eu comprei todos. Rezo, o que ele lançou agora aqui, pegaram um para mim lá, que está no dia, autografou. O livro do Ricos, o livro, todos os livros de luto, de judô, muitos. Todos os livros de arte marcial. Saí eu compro. Minotauro, do Andros, tudo isso aí eu tenho. Está lá. que eu gosto das artes marciais, eu sou amante das artes marciais. Não é que eu sou capoeira, sou cego, capoeira, não. Lutas, eu gosto de luta, eu gosto de ver. Campeonatos em todos. Agora que eu estou mais afastado, o tempo, a motivação não é mais a mesma, não é? Sim, normal. Mas você vê um campeonato com bons atletas, porra, eles jogam bons, finais aí. Hoje aí está tudo no YouTube, eu vejo. eu vou ver a luta dele. Não vi ainda, mas eu vi essas lutas todas. Eles me perguntam, e aí, viu a luta? Vi. E eu torcendo, eu torço por todos. Ser os bons do mundo inteiro. Outra coisa, a capoeira veio da África. Sim. Os avós dela, ela nasceu aqui. Sim. Mas os africanos têm muitas lutas. Olha eles espontando agora no UFC. Ah, os nigerianos, sim. Não, e tem lutas do mundo na África toda. Tem lutas diferentes. Se tiver oportunidade, você vai ver o que vai acontecer lá. Sim. Muita gente boa. Tem, sim. Muita gente com raça luta ali pela vida ou morte. É, a adversidade foge, né? Fato. Então, essa coisa ainda vai, né? O universo aí, esse mundo aí, vai aparecer muita coisa e muita gente boa. Pô, mestre, cara, só posso te agradecer por esse encontro, essa conversa, essa aula que você deu pra gente aqui falando da arte capoeira. Obrigado pela sua presença. Quer deixar algum recado pro público? Não, agradecer a oportunidade, né? Porra. Estar aqui conversando nesse bate-papo sobre a vida, porque capoeira e vida, luta, arte, a vida, viver é uma arte. Sim. Né? E eu sou um amante das artes marciais. Eu também. Admiro, respeito, gosto. Infelizmente, na minha época, não era uma coisa como é hoje. Hoje é um grande negócio, não é? Sim. Você pode resolver os problemas financeiros mais fácil. Antes era muito mais difícil, não é? Mas eu sou um amante das artes marciais e gostaria que ver o UFC, o maior evento, que tenha mais oportunidade e valorizar as artes marciais e os mestres das artes marciais. Sim. Porque sem as artes marciais, sem os mestres, não vai ter atletas competindo de nível. É, fato. Ó, vou falar pro senhor que o... As escolas saem muita gente boa. Sai, fato. Não é? Sim. Então, que as lutas não fiquem esquecidas, porque só existem, porque havia as artes marciais e as escolas de artes marciais e os grandes mestres das artes marciais. Hoje nós temos técnicos, isso é a coisa toda. Mas quando a orientação vem dos mestres, faz a diferença. Sem dúvida. Você pode olhar. Sem dúvida. Né? Sim. Então, que valorize os grandes mestres, valorize a história. Né? Sim. Porque sem as histórias, as escolas e os grandes mestres, não teria o que tem hoje. Obrigado, mestre, mais uma vez. Já vou falar pra você que o Pedro me falou que quer vir aqui e marcar com o senhor pra vir vocês dois juntos fazer uma resenha. Falei, irmão, por mim, e eu vou lá, vou levar meu filho que há quatro aninhos mais apaixonado com a capoeira, pra que ele conheça lá o seu centro de capoeira e o museu. Tem bastante animais, criança gosta de animais. Vou ligar pro senhor, vou marcar pra ir lá conhecer. O maior prazer, o Pedro sempre manda lá um ônibus da rapaziada que lá tem todas as lutas, capoeira. Sim, da usina, a pessoa vai lá. Vão sempre lá, vão sempre lá convidar, se tiver um centro, um projeto social que tem a garotada, pode marcar pra fazer uma visita. Beleza. Entendeu? Fechou. Lá tá aberto pras artes, as artes marciais, que eu sei que são pessoas que respeitam. Isso aí. Onde chega, respeita o meio ambiente, respeita as normas. Isso. E lá é um lugar pros guerreiros visitarem. Tenho o maior prazer de receber lá. pessoal, mestre camisa no ConnectCast. Mestre. Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.